ter as reais motivações, comportamentos, crenças e modelos mentais dos dirigentes das empresas concorrentes. A familiaridade entre os participantes e interações repetidas entre eles também aumenta a probabilidade de raciocinar no formato de teoria dos jogos e seus equilíbrios. Por isso, ao analisar os cenários competitivos, é importante perguntar. Quais são as reais motivações do seu concorrente? Quais são os incentivos dele? 3. Estrategia Andbus Ines Landscape, Pankaj Gemauat, 2000, Prendicial. A JCPenay perdeu clientes porque abaixou o preço. Este é um exemplo de como a teoria dos jogos, dilema dos prisioneiros, economia comportamental, marketing e precinct se unem para analisar um cenário com resultado adverso. Bob Sullivan, em um artigo na MSNBC, explica uma estratégia de preço da cadeia americana JCPenay que não funcionou e como poderia ser evitada um. A JCPenay, ícone entre as lojas de departamento, está perdendo dinheiro e a razão é simples, segundo Sullivan. Numa publicidade criativa e agressiva, lançou uma nova campanha de preços onde promete preços simplificados e baixos o ano todo. Não há mais cupons ou confusas remarcações nas etiquetas. Não há mais anúncios enganosos cheios de letrinhas miúdas. A loja também acabou com os 99 centavos no final de etiquetas, apenas preços claros e honestos. Isso soa como um ótimo discurso de vendas direcionado àqueles consumidores irritados em ficar colecionando cupons e preocupados em saber quando há promoções. Mas para a maioria dos clientes, eles odiaram. A campanha, lançada em fevereiro 2012, parece ser um desastre. A receita caiu 20 no primeiro trimestre em comparação ao ano anterior. O tráfego de clientes caiu 10. A empresa lucrou os 64 milhões dólares no primeiro trimestre de 2011, já em 2012 perdeu os 163 milhões. O que deu errado? A nova estrutura de preços simplificados da JCPenay não conseguiu atrair compradores, mesmo aqueles que se irritavam com o método anterior, e ainda conseguiu repelir todos os outros. Se os executivos da JCPenay estivessem familiarizados com o trabalho do economista comportamental Xavier Gabayx, tudo isso poderia ter sido evitado. Gabayx escreveu um artigo brilhante sobre camuflagem e supressão da informação. O princípio é simples e mostra por que a trapaça funciona em nossos mercados e por que a honestidade é raramente a melhor política. Antigamente, as etiquetas de preço eram simples. Uma maçã custa 10 centavos, uma xícara de café custa 1. Mas hoje o mercado consumidor é muito mais complicado, dando aos vendedores a oportunidade de criar confusão. Impressoras de computador são o exemplo clássico. Você pode fazer um grande negócio em uma impressora, mas se a tinta é cara, você perde no final. Na verdade, Gabayx argumenta que é impossível para os consumidores comprar impressoras de forma inteligente. Nenhum consumidor sabe quanto custa a tinta. Os cartuchos não vêm em tamanhos padrão. A quantidade de tinta utilizada para imprimir varia e os custos de tinta são imprevisíveis. Isso faz com que o verdadeiro preço de uma impressora seja camuflado, na terminologia do Gabayx. Não é escondido, mas não é muito claro. É fácil para as empresas de impressora diminuir o preço do equipamento e cobrar a mais na tinta. O vendedor leva vantagem. Se você pensar nisso, o preço camuflado está em toda parte, como em diária de hotel, TV por assinatura e taxa de juros de um empréstimo. Os consumidores queixam-se disso constantemente. A mistura alucinante de cupons, descontos e taxas com letras miúdas fazem as pessoas se sentirem em um jogo. Na pior das hipóteses, as empresas estão literalmente trapaceando ao confundir. Você poderia achar que os clientes adorariam a oportunidade de comprar de uma loja que não jogasse este tipo de jogo. Mas não, diz Gabayx, e a JCPenay deveria ter conhecido esse comportamento melhor. Foi um jogada imprudente. Toda a manipulação este preço é realmente uma guerra de informação. De um lado, consumidores adoram descobrir truques para poupar mais dinheiro. De outro, as lojas fazem armadilhas para ganhar mais dinheiro. É um sistema ruim, mas é o jogo atual. É simplesmente impossível. Gabayx complementa uma loja tentar mudar o jogo e preencher esta lacuna de informação. Se o varejista tenta educar os consumidores sobre truques e armadilhas, e procura oferecer um produto honesto, uma coisa engraçada acontece. Os consumidores dizem obrigado pelas dicas, e voltam para as empresas complicadas onde eles exploram o novo conhecimento para conseguir preços mais baratos, deixando a empresa honesta no pó. Gabayx chama isso de Curse of the Biazing, algo como a maldição em tirar o viés, e isso leva a essa conclusão deprimente de que a camuflagem é a estratégia mais lucrativa. Para simplificar um pouco, o problema da JCPenay foi a seguinte. Eles disseram ao mundo que os outros varejistas só oferecem os seus melhores preços durante promoções malucas. As lojas JCPenay não fariam isso mais. Os consumidores sensatos aparentemente usaram essa informação para simplesmente esperar essas promoções em outras lojas. Como um benefício adicional, JCPenay reduziu os custos de busca dos consumidores porque agora eles sabiam que não precisavam mais se preocupar em ir numa loja da JCPenay. Existem outras empresas que fizeram esforços semelhantes para educar os consumidores que seus preços são realmente os preços mais baixos após taxas ocultas. Durante a última década, os hotéis intercontinental divulgaram no site o preço único final, incluindo todas as taxas. Mais tarde os executivos da empresa confessaram que os clientes os deixaram em massa, escolhendo os concorrentes com preços mais baixos camuflados. Mais recentemente, a Southwest Airlines empreendeu a mais agressiva campanha anti-camuflagem já conhecida, acusando as taxas de bagagem escondidas das outras companhias aéreas. A Southwest lançou a campanha bagagem grátis, mas há indícios de que a empresa não será capaz de resistir à ausência deste faturamento para sempre. Camuflagem não é a única razão de por que plano de preços da JCPenay é falho. A empresa também está deixando um monte de dinheiro sobre a mesa ao rejeitar um fenômeno conhecido como discriminação de preços. Algumas pessoas têm mais dinheiro do que tempo, e alguns têm mais tempo do que dinheiro. Alguns consumidores não se importam de passar horas para economizar 20 e outros daria de bom grado os 20 para ir embora rapidamente. Varejistas inteligentes conseguem dinheiro de ambos. Ao matar os cupons, a JCPenay eliminou sua capacidade de satisfazer os discriminadores de preços. Além disso, remarcações têm o truque secular de ancoragem. Por alguma razão, mesmo os consumidores muito inteligentes se sentem melhor em pagar 60 por algo que inicialmente a joga dizia que custava 100, e em seguida, reduziu o preço. Mas o problema real é a tentativa malfadada da JCPenay em querer ser o jogador de pôquer justo e honesto num jogo típico de trapaças. Consumidores simplesmente são céticos, muitos deles não acreditam que um par de sapatos comprados no preço baixo e único sem mistérios todo dia realmente é mais barato do que um par de sapatos comprados no concorrente com um cupom de 25 de desconto. Goste ou não, taxas ocultas e descontos secretos estão aqui para ficar. Como podemos analisar sob a ótica da teoria dos jogos? A teoria dos jogos é a lei da antecipação dos movimentos. Antes de jogar, coloque-se na posição do outro e veja como ele vai reagir. Conheça o outro jogador, seu perfil, suas preferências, as informações disponíveis, entre outras perguntas. Mapeie as possíveis ações diferentes e os resultados. A crítica de Sullivan e Gabaix é exatamente essa. A JCPenney falhou em ter um pensamento estratégico mais abrangente e considerar algumas atitudes dos consumidores. Esse foi o primeiro erro. Conheça seu interlocutor e as regras do jogo. O site Mind Your Decisions achou um segundo erro. O autor fez uma análise muito interessante ao usar o framework do dilema dos prisioneiros neste cenário. Não havia nada de intrinsecamente errado com a nova política de preços JCPenney. Na verdade, os preços honestos seria uma refrescante mudança no padrão das lojas. O problema foi que outras empresas não adotaram preços honestos. 2. Para ilustrar o porquê, considere o seguinte jogo. Imagine duas empresas que podem optar por utilizar preço honesto ou preço complicado. Suponhamos que o jogo tenha as seguintes características. O total do mercado tem um valor de 100 unidades de lucro. Jogar preço complicado custa dinheiro e recursos. 10 unidades. Se ambos jogam o mesmo preço, honesto ou complicado, cada um deles divide os lucros do mercado. Se uma empresa joga honesto e outro complicado, a empresa que escolher o complicado lucra quase todo o mercado. 90 unidades, e o honesto ganha 10 unidades. Entra a análise da teoria dos jogos. Neste caso, se você não está familiarizado, faça uma pausa e leia primeiro o artigo que é o dilema dos prisioneiros como introdução, e eventualmente este também. Numa matriz de payoff, os resultados seriam os seguintes. JC Peney. Honesto complicado. Concorrente honesto 50-50-10-80. 80-10-40-40 complicado. Você deve perceber que se ambas as empresas decidem por honesto, o valor total do mercado é de 100, e cada uma lucra 50. Se ambos jogam complicado, no entanto, cada uma perde 10 devido o custo de promoções, o valor do mercado reduz para 80, e cada uma leva 40. A mesma coisa acontece quando uma empresa prefere honesto e outra complicado. A empresa com honesto fica com 10, mas o complicado recebe 80, que é o valor de 90 menos os 10 que perdeu devido o custo das promoções. Qual é o resultado deste jogo do preço honesto? Como num dilema dos prisioneiros típico, de novo, leia o raciocínio neste link, é melhor jogar uma estratégia de preços complicado, independentemente do que a outra empresa faça. As duas empresas poderiam se beneficiar se jogassem honestamente, mas ao invés disso elas são tentadas a trapacear e roubar uma recompensa para si. O resultado é que elas acabam em um equilíbrio ruim para todos. Demasiado mal para JCPenie e para todos nós, consumidores, que teríamos gostado de ver os preços honestos vencerem. Um Bob Sullivan, artigo Fire and Square Pressing, TAT LL Never Work, JCPenie. O Elique Beingshafted. Link HTTP Red Tap MSNBC MSN com News 2012 05 25 11.864.178. Fire and Square Pressing. Assim, entender as reais motivações e incentivos dos seus concorrentes aumenta a chance de sucesso no seu jogo, na sua interação estratégica com eles. Os incentivos dos seus jogadores podem ser econômicas, sociais ou morais. Você pode querer maximizar o seu lucro, mas o seu concorrente pode querer simplesmente ganhar status ou mesmo fazer com que você perca mesmo que ele também perca um pouco. Aqui a questão não é exatamente sobre racionalidade, nem o certo ou o errado. O ponto principal é a sua habilidade de identificar as reais motivações do seu parceiro, seja de longo ou curto prazo, e suas características principais, como aversão a risco, ego, entre outros. Entender o que vocês estão disputando ou querendo maximizar é o primeiro grande passo para jogar o jogo correto e conseguir em vitória, em caso de disputa, ou colaboração. O leilão do dólar e a escalada irracional. Texto em elaboração. Aguarde. O paradoxo do chantageista melhor pouco do que nada? Se o seu parceiro ou concorrente não age de forma racional, ou faz de propósito irracionalmente, não há muito o que fazer a não ser conhecê-lo melhor para identificar alguns padrões e vieses. Veja o exemplo do paradoxo do chantageista, idealizado por Robert Zalman no artigo The Blackmiler Paradox. É uma variante do jogo do ultimato mas com um tempero mais dramático. Dois homens, Rubens e Simão, são colocados em uma pequena sala com uma mala cheia de notas, totalizando cem mil. O proprietário da mala anuncia o seguinte. Eu vou lhes dar todo o dinheiro que está nesta mala com uma condição. Vocês dois têm que negociar um acordo sobre como dividi-lo. Só se vocês dois chegarem em um acordo é que eu me prontifico a lhes dar o dinheiro senão... Não. Rubens é uma pessoa racional e percebe a oportunidade de ouro. Ele se vira para Simão com a sugestão óbvia. Você pega metade e eu a outra metade, de modo que cada um de nós terá cinquenta mil. Para sua surpresa, Simão franze a testa e diz, num tom que não deixa margem para dúvidas. Olha aqui, eu não sei quais são os seus planos para o dinheiro, mas eu não pretendo sair desta sala com menos de um noventa mil. Se você aceitar, tudo bem. Se não, nós dois podemos ir para casa sem nenhum dinheiro no bolso. Rubens mal pode acreditar em seus ouvidos. O que aconteceu com Simão? Ele pergunta a si mesmo. Por que ele tem que ter noventa do dinheiro e eu apenas dez? Ele decide tentar convencer Simão a aceitar sua visão. Vamos ser lógicos, ele insiste, estamos na mesma situação, nós dois queremos o dinheiro. Vamos dividir o dinheiro de forma igual e nós dois vamos sair no lucro. Simão, no entanto, não parece perturbado pela lógica de seu amigo. Ele escuta com atenção, mas quando Rubens termina de falar, ele diz, ainda mais enfaticamente do que antes. Noventa dez ou nada. Essa é a minha última oferta. Rubens fica vermelho de raiva. Ele está prestes a dar um soco no nariz do Simão, mas ele recua. Ele percebe que Simão não vai ceder e que a única maneira que ele pode deixar o quarto com algum dinheiro é dar para Simão o que ele quer. Rubens ajeita sua roupa, leva dez mil dólares da mala, aperta a mão de Simão e sai da sala humilhado. O paradoxo nesta cena é que Rubens, o racional, é forçado a se comportar irracionalmente, por definição, a fim de alcançar resultados máximos em face da situação que evoluiu de forma absurda. O que provoca esse resultado bizarro é o fato de Simão estar tão seguro de si e não vacilar ao fazer seu pedido exorbitante. Apesar de ser ilógica, esta atitude convence Rubens de que ele deve ceder para que possa tirar a melhor vantagem possível daquela situação. O comportamento de Rubens é o resultado de seu sentimento de que ele deve deixar o quarto com algum dinheiro na mão, não importa quão pequena seja a quantia. Já que Rubens não pode imaginar-se saindo da sala com as mãos vazias, ele acaba tornando-se presa fácil para Simão. Analisando friamente, é mais racional para Rubens aceitar os dez mil do que ficar com nada e é isso que ele faz dado a posição tão veemente de Simão. Do ponto de vista de Simão, entretanto, é uma estratégia arriscada pois Rubens poderia também agir irracionalmente e negar. Assim ambos ficariam sem nada. Mas parece que Simão é insensível a esse risco e acabou se beneficiando devido à sua irracionalidade, ou racionalmente fingiu ser irracional, e da racionalidade, ou seja, medo, de Rubens, que aceitou os meros dez mil. Texto original em HTTP WWW AIS com JWM 97.755.479 HTML e traduzido em HTTP WWW Jornal ALEF com BR Especial 1911 Robert HTM. O jogo do ultimato e o contra-intuitivo ao racional. O jogo do ultimato é um famoso jogo e experimento utilizado por pesquisadores e teóricos dos jogos. Carlos Sigmund, no artigo The Economics of Fireplay, discute por que preferimos justiça e cooperação no lugar de auto-interesse racional. Imagine uma situação onde você e outra pessoa anônima estão em salas separadas, sem poder trocar informação. Um sorteio com uma moeda decide quem fará uma proposta de dividir R100. Digamos que você ganhou. Você deve fazer uma simples proposta de como dividir o dinheiro entre vocês dois, e a outra pessoa só pode dizer sim ou não. Ela também conhece as regras e o total de dinheiro a ser dividido. Se a resposta for sim, o negócio é feito. Se a resposta for não, ninguém ganha nada. Em ambos os casos, o jogo termina e não pode ser repetido. O que você faria? Instintivamente, muitas pessoas entendem que dever oferecer 50 porque a divisão seria justa e provavelmente seria aceita. Outras pessoas mais audaciosas acham que deve oferecer menos que a metade. Antes de responder, você deve se perguntar o que faria se você fosse o respondente. A única coisa que pode fazer como respondente é dizer sim ou não. Se te oferecerem 10, você aceitaria R10 para o outro ficar com R90, ou preferiria ficar com nada? E se fosse 1, seria R1 melhor que nada? Lembre-se. Pechincar e conversar é proibido ou aceita ou rejeita, e o jogo acaba. Então, qual seria sua oferta? Você se surpreenderia com o resultado de vários experimentos. Dois terços ofereceram entre 40 e 50. Apenas 4 ofereceram menos que 20 e mais que a metade dos respondentes rejeitaram ofertas de menos de 20. Propor uma quantia muito baixa é arriscado, pois pode ser rejeitada. Mas aqui está o enigma. Por que alguém rejeitaria uma oferta baixa? O respondente só tem dois opções. Ou aceita algo, ou fica sem nada. A única opção racional economicamente é aceitar, pois R1 é melhor que nada. Um proponente egoísta que está seguro que o respondente é egoísta irá fazer a menor oferta possível e ficar com o resto. Na análise via teoria dos jogos, que assume que pessoas são racionais e com alto interesse, tudo indica que o proponente deve oferecer o menor possível pois o respondente vai aceitar. Mas não é como a maioria das pessoas jogam este jogo. A teoria econômica entende que indivíduos racionais fazem escolhas para maximizar seus ganhos. Mas experiência com este jogo mostra que as pessoas são reguladas e influenciadas tanto por emoções como a lógica fria e alto interesse. Esse jogo foi testado várias vezes e em muitas culturas e países, todos com o mesmo resultado. Em todos eles houve um contraste impressionante entre o que maximizadores de resultados deveria fazer e quanto peso eles deram para resultados mais justos. E como na vida real, há muitas situações que envolvem trade-off entre o egoísmo e justiça, entre cooperação e competição. Mas ficam algumas questões. Imagine que um colega peça colaboração em um projeto. Você ficará feliz em ajudar, e você espera um retorno justo do seu investimento de tempo e energia, numa próxima oportunidade que você precisar. Mas no jogo de ultimato, entretanto, as regras não são as mesmas que na vida real, como 1, pechincar não é possível, 2, as pessoas não se conhecem, não se veem e não sabem quem são após o experimento e, 3, o dinheiro desaparece se não aceitarem e, 4, o jogo nunca será repetido. É diferente da vida real onde colaboração existe porque há afinidade e porque um ajuda o outro em outros momentos. Na vida real, se você fizer retaliação, sofrerá consequências do seu egoísmo no futuro. Mas neste jogo do ultimato não. Por que as pessoas agem de forma diferente? Os economistas exploraram este jogo com outras variações para ver os resultados. Numa delas, quando o proponente não é escolhido por sorteio numa moeda, e sim por melhor performance num quiz, as ofertas são frequentemente mais baixas e são mais aceitas à desigualdade e é sentida ser justificada e merecedora. Uma das conclusões foi que em jogos em pares, como este, as pessoas não adotam a postura pura de auto-interesse, mas consideram a visão do parceiro. Elas não estão interessadas apenas no próprio resultado, mas comparam com o do parceiro e numa situação justa. Por que nós colocamos um alto valor na justiça a ponto de rejeitar 20 de uma boa quantia só porque nosso outro jogador levará quatro vezes que nós? Opiniões são divididas. Alguns especialistas em teoria dos jogos acreditam que esses indivíduos falham no entendimento que o jogo só ocorrerá uma única vez. Assim os jogadores veem o aceite ou rejeição simplesmente como a primeira fase de um processo de barganha. A pechincha, barganha e negociação sobre pedaços de recursos é um tema recorrente desde os nossos ancestrais. Mas por que é tão difícil entender que o jogo do ultimato é um jogo de uma interação apenas? Existem evidências em outros jogos que as pessoas sabem das diferenças entre encontros repetidos e de uma jogada só. Uma explicação dos autores está num estudo de modelo evolucionário. Nosso aparato emocional tem sido moldado há milhões de anos ao viver em pequenos grupos, onde é difícil manter nossos segredos. Nossas emoções não são tão ajustadas para interações em condições de anonimato absoluto. Nós temos a expectativa que nossos amigos, colegas e vizinhos vão notar nossas decisões. Se outros descobrem que eu fico contente com uma pequena divisão, eles provavelmente vão me fazer uma oferta baixa. Se eu sou conhecido por ficar bravo quando encontro uma oferta pequena, outros têm incentivos para me dar ofertas maiores. Assim, evolução deve ter criado respostas emocionais para baixas ofertas. Como interações de uma jogada só são raras durante a evolução humana, essas emoções não discriminam entre interações repetitivas e únicas. Essa é provavelmente uma das explicações de por que muitos respondem emocionamente a baixas ofertas no jogo do ultimato. Nós sentimos que devemos rejeitar uma oferta baixa para manter nossa autoestima. Do ponto de vista evolucionário, essa autoestima é um mecanismo interno para adquirir reputação, que é benéfico para futuros encontros. Nas minhas leituras sobre o tema percebo que o jogo do ultimato intriga até hoje os pesquisadores, pois as experiências mostram que nem todos agem de forma racional e no fim se prejudicam a si mesmos. Quem prefere ficar com nada do que com dez faz isso para punir o outro jogador a fim de que fique com zero, mesmo que essa punição não seja educativa uma vez que não há segunda rodada. Há doadores que não acham justo fazer uma divisão desigual por motivos humanísticos, e há os que ficam com medo do parceiro rejeitar. Então melhor ficar com cinquenta com certeza do que correr o risco de ficar com nada. De qualquer forma, o mundo real é complexo mesmo, e ter um bom raciocínio estratégico ajuda nestes casos ao conseguir identificar, por exemplo, se o jogo é anônimo, se você conhece o perfil do adversário, se pode combinar antes e se os jogos são repetidos. Mais uma vez, independente da solução racional matemática, este é mais um exemplo de como é importante conhecer o outro jogador e quais são os reais incentivos dele. Um cientifico americano, 2001, The Economics of Fireplay, B. Carl Sigmund, Ernst Ferry Martina, Nowak. Prevendo os lapsos da racionalidade, até os próprios. Você deve pensar que antecipar movimentos competitivos se refere em prever ações dos outros. Não necessariamente, você pode querer antecipar suas próprias ações. Thomas Schelling, no livro Strategies of Commitment and Oteressize, apresenta um cenário bem interessante para ilustrar como as decisões racionais no presente podem prevenir as ações irracionais no futuro, o que ele chamou de lapsos de racionalidade. Imagine um homem que deixou de fumar há três meses. Durante as oito primeiras semanas ele foi atormentado por um desejo de fumar constante, mas as últimas quatro semanas têm sido mais confortáveis e ele está ficando otimista de que ele realmente deixou os cigarros para sempre. Numa tarde de domingo, um amigo aparece na casa dele sem avisar para uma conversa de negócios. Após o bate-papo o amigo vai embora. Quando nosso fumante recuperado volta à sala ele encontra um maço de cigarros aberto na mesa do café. Ele pega o maço e corre até a porta, mas vê que o carro do seu amigo já tinha desaparecido na esquina. Como ele iria ver o amigo na manhã seguinte, ele põe o maço no bolso de sua jaqueta e a pendura no quarto, assim poderia devolver os cigarros. Em seguida, ele vai para a frente da televisão com uma bebida. Vinte minutos de televisão, ele volta ao quarto, tira os cigarros do bolso da jaqueta e estuda o maço durante um minuto. Daí decide ir até o banheiro, esvazia os cigarros no vaso sanitário e dá descarga. Ele volta à sua bebida e à televisão, aliviado. O que acabamos de testemunhar? Poderíamos dizer que o nosso sujeito antecipou que, na presença dos cigarros, algo poderia ocorrer que ele não gostaria que acontecesse e então ele jogou fora os cigarros para se prevenir. Desperdiçar alguns reais em cigarros do seu amigo foi uma proteção barata. No momento que jogou os cigarros, ele lidou racionalmente com o risco de fazer algo que não queria fazer depois. Podemos interpretar o ato deste homem como uma tentativa racional de prevenir um comportamento não ótimo que a presença dos cigarros poderia motivar. Se perguntasse a ele, ele poderia explicar aquele comportamento como a antecipação de algum ato irracional enquanto ainda estava racional. Perceba como as pessoas exercem suas estratégias de limitar seu próprio comportamento futuro. Muitas vezes a forma que as elas restringem as próprias atitudes parece ser a mesma forma que elas fazem para restringir o comportamento de outras pessoas. Neste caso elas parecem tratar o eu futuro como se fosse outro indivíduo. Por exemplo, se o nosso homem nunca fumou mais sua esposa sim, e ela está numa batalhar para larga-los, e o seu amigo de negócios tivesse deixado os cigarros na casa deles, ele certamente iria se desfazer dos cigarros antes que sua esposa voltasse para casa. Assim dizer que ele trata a sua personalidade futura como fosse o outro ele mesmo ou o outro alguém, faz pouca diferença. A maior parte da literatura sobre este tema em economia e filosofia descreve a situação como uma modificação das preferências ao longo do tempo. Imagine. Às cinco horas o homem não quer fumar, às cinco horas ele não quer fumar, às dez às dez horas ele quer fumar, lembrando-se perfeitamente bem que às cinco horas ele não queria que ele fumasse às dez, lembrando-se de que há três meses ele não queria fumar em qualquer momento. Não é fácil descrever por que o homem acenderia o cigarro se alguns momentos atrás ele esperava não fumar. Se é racional que ele fatisfaça um impulso de fumar, exercendo a sua soberania às dez horas, esta é uma pergunta que não pode ser respondida pela teoria clássica da escolha racional. Esse homem até poderia se referir ao seu lapso como irracional se assim quiser chamá-lo pelo menos, assim ele aparece às cinco horas. Neurologicamente pode haver uma resposta, mas nesta avaliação é difícil dizer se sucumbir às dez horas poderia ser julgado racional, irracional ou um lapso de racionalidade, como prefere chamar Schelling. De qualquer forma, na hora de prever os movimentos dos adversários, ou nossos, devemos reconhecer que as mudanças de preferência ao longo do tempo hesitem de fato e considerá-las quando apropriado, da mesma forma que devemos entender os reais incentivos e motivações das pessoas. Sendo racional, irracional, lapso de racionalidade ou mudança de preferência ao longo do tempo, pouco importa, é preciso entender o fenômeno para ter um melhor pensamento estratégico. O livro The Art of Strategy tem um exemplo bem interessante, que numa tradução livre seria o seguinte. Tarde da noite, após uma conferência em Jerusalém, dois economistas, um deles americano co-autor deste livro, encontraram um taxi e deram as instruções do hotel ao motorista. Imediatamente reconhecendo-os como turistas norte-americanos, o motorista se recusou a ligar o taxímetro e, em vez disso, proclamou seu amor para os americanos e prometeu-os uma tarifa mais baixa do que o aparelho. Naturalmente, os passageiros foram um pouco céticos em relação a esta promessa. Por que este estranho ofereceria cobrar menos do que o taxímetro quando estavam dispostos a pagar a tarifa medida? Como poderiam saber se não seria mais caro? Então eles colocaram o chapéu de teoria dos jogos. Se tentassem negociar e não dar certo, terão que encontrar outro carro, e taxis eram difíceis de encontrar. Mas se esperassem até chegar no hotel, a posição de barganha seria muito mais forte. Quando eles chegaram ao hotel, o motorista exigiu 2.500 shekels israelenses, o equivalente a 2.75 dólares. Como saber se foi justo? Como as pessoas geralmente barganham em Israel, o americano protestou e ofereceu 2.200 shekels. O motorista ficou indignado. Ele alegou que seria impossível ir de lá para cá por esse montante. Antes que as negociações pudessem continuar, ele trancou todas as portas automaticamente e refez a rota em alta velocidade, ignorando semáforos e pedestres. Foram sequestrados em Beirute? Não. Ele voltou à posição original e indelicadamente os expulsou de seu taxi, gritando. Veja agora o quanto longe os seus 2.200 shekels vão te levar. No fim, encontraram outro táxi, que ligou o taxímetro e 2.200 shekels depois chegaram ao hotel. Certamente o tempo extra não valeu os 300 shekels. Por outro lado, a história valeu bem a pena. Ela ilustra os perigos de uma negociação com aqueles que ainda não leram sobre teoria dos jogos. Geralmente, orgulho e irracionalidade não podem ser ignorados. Há uma segunda lição para a história. Os americanos não pensaram muito à frente. Imagine o quão mais forte a posição de barganha teria sido se tivessem começado a discutir o preço depois de sair do táxi. Alguns anos depois que essa história foi publicada pela primeira vez, no livro Tim King Strategically, os autores receberam a seguinte carta. Prezados professores. Vocês certamente não sabem meu nome, mas acho que vão se lembrar da minha história. Eu era um estudante clandestino em Jerusalém e atuava como um motorista de táxi. Agora eu sou um consultor e por acaso li o livro de vocês quando ele foi traduzido para o hebraico. O que vocês podem achar interessante é que eu também tenho compartilhado aquela história com meus clientes. Sim, foi realmente uma noite em Jerusalém. Quanto ao resto, bem, eu lembro de forma diferente. Entre as aulas e as noites trabalhando como motorista de táxi, quase não havia tempo para eu passar com a minha noiva. Minha solução foi tê-la comigo no banco da frente durante a sua corrida. Embora ela tenha ficado em silêncio, foi um grande erro vocês deixarem ela de fora da história. Meu taxímetro estava quebrado, mas vocês pareciam não acreditar em mim. Eu já estava cansado demais para discutir. Então nós chegamos, eu pedi 2.500 shekels, um preço justo. Eu estava mesmo esperando uma tarifa até 3 mil. Vocês americanos ricos poderiam muito bem pagar 50 centavos de dólar de gorjeta. Eu não conseguia acreditar que vocês tentaram me enganar. A recusa em pagar um preço justo me desonrou na frente da minha esposa. Por mais pobre que eu estava, eu não precisava aceitar aquela mísera oferta. Os americanos pensam que devemos ficar felizes em aceitar essas migalhas. Eu achei que deveria ensinar a vocês uma lição no jogo da vida. Minha esposa e eu estamos casados agora. Ainda rimos dos americanos estúpidos que passaram meia hora andando para lá e para cá procurando taxis para economizar meros 20 centavos. Atenciosamente. Nome omitido. Verdade seja dita. Os autores no livro revelam que nunca receberam tal carta. O ponto em Cria lá foi ilustrar uma lição fundamental na teoria dos jogos. Você precisa entender a perspectiva do outro jogador. Você precisa considerar o que sabem, o que os motiva e até mesmo como eles pensam sobre você. Cuidado com a regra de ouro de não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem a você. Afinal, seus gostos podem ser diferentes. Quando se pensa estrategicamente, você tem que trabalhar duro para entender a perspectiva e as interações de todos os outros jogadores no jogo, incluindo aqueles que podem ficar em silêncio. Isso leva a um último ponto. Quando você está pensando que está jogando um jogo, pode ser apenas parte de um grande jogo. Há sempre um jogo maior. Referência. The Art of Strategy. A Game Theory S. Gui de Torso Céssing Busines and Leaf, de Adam M. Brandenburger e Avinash K. Dixit. Recapitulação. Um roteiro para avaliação de cenários. Paulo Papaiwanou, no livro Game Theory for Busines, desenvolveu um processo de avaliação de cenários o qual batizou de Estrategic Gamingum. Segundo o autor, é uma metodologia eficiente para aplicar a teoria dos jogos de forma mais eficiente. Ela aborda cinco questões básicas derivadas da teoria dos jogos e sustenta um processo de três etapas. A estruturação dinâmica, avaliação estratégica e planejamento da execução. Essa abordagem é simples, intuitiva e fornece insights valiosos rapidamente, ajudando as empresas a construir um roteiro dinâmico e um plano estratégico e tático para jogar o jogo de forma efetiva. As cinco questões básicas para criar os cenários competitivos são. 1. Quem são os jogadores? 2. Quais as opções que cada um tem? 3. Qual a sequência de cada uma dessas ações? 4. Quais são as incertezas? 5. Quais são os payoffs para cada jogador para cada possível resultado? Com essas perguntas como pano de fundo, é possível sumarizar as três etapas do strategic gaming na figura abaixo. O primeiro passo é a estruturação dinâmica, uma etapa de criar o escopo e estruturação às situações. Aqui as quatro questões são feitas e isso permite a construção das árvores de decisão. Um diagrama deste tipo mapeia cada possível ação dos jogadores, em sequência, e também as incertezas mais importantes. Ainda, construir árvores de decisão ajuda as pessoas a se colocarem melhor na posição e mente dos outros jogadores e isso enriquece o pensamento estratégico. Alguma avaliação quantitativa é feita, a qual ajuda a focar nas análises posteriores e oferece em sigts úteis e direcionamento para a ação de curto prazo. O segundo passo é a avaliação estratégica, uma fase de estimativa quantitativa na árvore de decisão. A quinta questão entre em cena. Métodos tradicionais de decisão análises geralmente são usados para calcular e modelar numericamente os payoffs, e em seguida as técnicas de teoria dos jogos são empregadas para ganhar em sigts e entender quais estratégias são as melhores considerando as incertezas e prováveis movimentos e reações dos outros jogadores. O passo final é o planejamento da execução. Aqui todas as análises são reunidas e se avalia além das simples árvores de decisão para desenvolver um plano de ação que possa ser implementado efetivamente. Assim é possível entender qual movimento fazer agora e no futuro, sobre quais cenários e incertezas, e quais táticas influencia mais os jogadores. Em seu livro, Papai Oano informa que tem praticado este roteiro em sua atividade de consultoria em diversas empresas e com muito sucesso. Aqui apresentamos o framework geral, e no livro ele entra em detalhes em cada um dos elementos. Entretanto, no nosso contexto é suficiente para explicar que uma metodologia de análise, como esta ou qualquer outra similar, é muito importante para conseguir avaliar os cenários corretamente e gerar subsídios e insigts para ações. Um Game Theory for Busines, a primeira em Strategic Gaming, Paul Papai Oano, 2010, Probabilistic Publishing. Teoria dos jogos é como VPL. O mapeamento é tarefa sua. A teoria dos jogos é geralmente criticada pelo fato de ser muito teórica, baseada na matemática e com pouca aplicação na complexa vida real. Precisamos avaliar essa afirmação com ressalvas. A parte matemática pode ser eliminada, tanto que não abordamos neste site. A complexidade, portanto, está no mapeamento dos cenários, que depende dos seguintes fatores. 1. Sua capacidade analítica. 2. Sua experiência na situação ou mercado. 3. Seu conhecimento sobre os jogadores. A teoria dos jogos não faz isso para você. Neste contexto, a teoria dos jogos é um método de raciocínio, particularmente útil nas situações de interdependência de decisões, e não uma ferramenta estratégica para avaliação de mercado. Para ficar mais claro, como comparação, a teoria dos jogos é como a teoria do valor presente líquido. O VPL possui conceitos e fórmulas bem definidos. Quando você quer comparar dois cenários com diferentes fluxos de caixa, rendimentos pagamentos, você os traz a valor presente utilizando uma taxa de desconto segundo uma fórmula matemática que você aprendeu. Assim, você consegue verificar qual alternativa, no tempo, possui maior valor financeiro de retorno. Nas aulas de finanças, os melhores estudantes são aqueles que fazem os cálculos corretamente. Entretanto, o mais difícil não é usar os dados, basta interpretar e saber usar as fórmulas. O complexo é obter os dados. Entretanto, nas aulas os dados são fornecidos no enunciado do problema. Os estudos de casos, por mais complexos que sejam, apresentam o fluxo de caixa como uma informação disponível para todos os jogadores tanto o seu como do seu concorrente. Assim, você aprende o conceito de valor presente e respectivas fórmulas, mas ninguém responde principal pergunta. Em um caso real, como calcular os rendimentos ao longo do tempo? A vida real é diferente, você está numa empresa e não possui um problema com o enunciado pronto. Você imagina vários cenários, sabe calcular o VPL, inclusive, o Excel tem a fórmula pronta, mas não sabe os valores para colocar como input. Para isso precisaria fazer projeções de vendas, custos, reação dos concorrentes, reação dos consumidores, pesquisas, situação econômica ao longo dos anos, entre outros dados. Qualquer valor errado compromete o resultado, por mais que você saiba a teoria do valor presente líquido. Se você insistir com a pergunta em uma aula de finanças, como mapear o fluxo de caixa, uma resposta sincera poderia ser isso é problema seu, não conheço sua realidade. Mercado, concorrentes, estrutura de custos, perfil dos clientes. Aqui está o conceito teórico para comparar cenários usando o valor presente e aqui estão as fórmulas. Boa sorte. Caso semelhante ocorre com a curva de demanda. Aulas de economia apresentam uma curva onde, para cada preço do seu produto existe uma demanda a quantidade que você irá vender. Os consumidores compram mais à medida que o preço cai. Com esta curva exata de cada preço quantidade, com um pouco de cálculo de primeiro e segundo grau, você consegue definir qual exato preço estabelecer para que a quantidade vendida maximize os lucros. Assim você tem a noção da elasticidade do preço, o que é muito útil. Mas idêntico ao conceito do VPL, o conceito da curva de demanda só traz resultados realmente práticos se você souber qual é a curva de demanda do seu produto real. Como saber isso? Você não vai mudar o preço todo dia ou semana, durante anos, só para identificar a relação preço versus quantidade vendida. Então como saber a sua curva? Uma vez perguntei ao meu professor de economia e ele respondeu nas aulas nós usamos uma curva dada para ensinar o conceito se você quer saber como formá-la, converse com seu professor de marketing quantitativo. Assim, fui conversar com o meu professor de marketing e ele respondeu, olha, não sei responder. Para isso existem empresas especializadas de consultoria que ajudam as empresas. Mesmo assim, o fato de não saber calcular os inputs reais não desqualifica os conceitos ensinados como um grande framework de pensamento sobre VPL, como comparar dois investimentos, e sobre curva de demanda, como calcular o ponto ideal de preço x quantidade para maximizar o lucro. Igualmente, a teoria dos jogos ensina os grandes conceitos para modelar a lógica da situação ao colocar os payoffs de cada jogador, seja numa árvore sequencial de decisão ou seja numa matriz de ações simultâneas, e achar o ponto de equilíbrio, fazendo o Backward Induct 1 nos jogos sequenciais ou descobrindo as estratégias dominantes nos jogos simultâneos. Como todos os jogos modelos e histórias, a teoria dos jogos apresenta em sigts sobre competição versus colaboração, equilíbrios ineficientes e como ficar atento às ações e reações dos concorrentes. Criticar a teoria dos jogos dizendo que não pode ser usada na realidade pela falta dados é o mesmo que criticar a maioria dos modelos econômicos e financeiros. Os modelos são o condutor da linha de raciocínio para gerar o output, mas por enquanto, nada substitui sua experiência, criatividade, pesquisas quantitativas e outros métodos de decisão ou análisis para gerar os inputs. Desenhando o jogo correto dois exemplos. Em uma guerra de preços, por exemplo, algumas empresas têm mais capacidade que outras para reagir e combater. Outros não podem fazê-lo por causa de sua estrutura de custos, o comportamento avesso ao risco ou outros motivos. Por isso, não basta apenas usar ferramentas matemáticas computacionais para fazer previsões em um jogo. Também é preciso intuição e conhecimento sobre os executivos das outras empresas para desenhar o jogo com as preferências corretas, deles. É o que chamamos de desenhar o jogo correto assim e a teoria dos jogos pode ajudar a analisar a lógica da situação de forma eficiente. Dois exemplos abaixo mostram como os executivos desenharam o jogo correto e errado. Você deve estar ciente de tais exemplos de sucesso e falha. Os exemplos são do livro The Right Game Use Game Theory to Shop Strategy, de Brander Burger e Nele Boffun. Exemplo 1 Companhias aéreas que o jogo correto. Quando um novo jogador entra no mercado com um preço mais baixo, a empresa atual só tem duas respostas eficazes. Igualar o preço do entrante ou se acomodar e conceder um pouco de market share. A QE International Airlines foi uma iniciante em 1992 fundada por ex-pilotos da Easterna Airlines, que tinha falido. A QE tinha uma vantagem de custo devido ser de propriedade dos próprios empregados e por fazer leasing dos aviões. Entretanto, tinha pouco reconhecimento da sua marca e grade de horário mais limitada do que as grandes companhias. O que fazer então? Decidiu por oferecer preço baixo e voos limitados. Por quê? Quando um entrante adota essa estratégia, o lucro dos jogadores depende de como a atual empresa vai responder. Ela pode recuperar o seu market share perdido se igual o preço do concorrente, ou pode dar, digamos, 10 do mercado. Certamente perder até 10 de participação é normalmente melhor do que sacrificar a sua margem de lucro. Mas o entrante não pode ser demasiado ganancioso se ele tenta ganhar muito mais mercado. A atual empresa vai lutar para recuperar a sua parte, mesmo sacrificando um pouco de margem. Assim, somente quando o entrante limita a sua capacidade é que a atual empresa pode se acomodar e o entrante pode ganhar dinheiro. Isso é o que aconteceu e QE fez dinheiro por ficar longe de grandes operadoras, que entenderam que QE não representava ameaça. QE quis capturar no máximo 10 e não mais que 4 voos por dia. Para a arquitetra a escolha certa de preço e quantidade de voos, QE teve que se colocar na posição das grandes companhias aéreas para assegurar que elas teriam um incentivo maior para acomodar, e não lutar. Isso mostra como os executivos da QE compreenderam a competição e desenharam o jogo correto. Exemplo 2 Empresa Soeteneiro Holando Jogo Errado O NutraSoyet, um adoçante com baixas calorias usadas em refrigerantes como Diet Coke e Diet Pepsi, gerou 70 de margem bruta para a Monsanto. Tais lucros costumam atrair outros para entrar no mercado, mas o NutraSoyet estava protegido por patentes na Europa até 1987 e nos Estados Unidos até 1992. Com a benção da Coca-Cola, um entrante, o Holand Soeteneir Company, HSC, construiu uma fábrica de aspartame na Europa em 1985, antecipando a expiração da patente. Como o HSC atacou o mercado europeu, a Monsanto lutou agressivamente. Usou-se reduções de preços e as relações contratuais com seus clientes para impedir a HSC de entrar no mercado. Assim, a HSC estava ansiosa para mover a guerra nos Estados Unidos. No entanto, a guerra terminou antes de começar. Pouco antes da expiração da patente na Europa, tanto Coca-Cola e Pepsi assinaram novos contratos de longo prazo com a Monsanto. Parece que a Coca-Cola e a Pepsi não aproveitaram a oportunidade de concorrência entre fornecedores. Na verdade, nem Coca-Cola nem Pepsi tinham o mesmo desejo real de mudar para um aspartame genérico. Nenhuma das empresas quis ser o primeiro a ter o logotipo da Nutra Soetene fora da lata e criar uma percepção de que foi alterando o sabor de suas bebidas, uma vez que a Nutra Soetene já tinha construído uma reputação de segurança e bom gosto. No final, o que a Coca-Cola e Pepsi realmente queriam ter era a velha e boa Nutra Soetene a um preço muito melhor. A HSC deveria ter reconhecido que a Coca-Cola e Pepsi tinham pago um alto preço alto para tornar o mercado de aspartame competitivo. A HSC desenhou o jogo correto, Coca-Cola e Pepsi sim. E a Monsanto fez bem em criar uma marca forte e uma vantagem de custo, minimizando os efeitos negativos da entrada de uma marca genérica. Um Brander Burger e Nelebooth, The Right Game Use Game Theory Tochap Strategy. Recapitulação. Ameaças críveis e navios queimados. Normalmente, você se beneficia quando possui várias alternativas à disposição para escolher uma delas. Quanto mais opções tivermos, mais benefícios teremos, certo? Nem sempre. A existência de algumas alternativas, no entanto, aumenta a dificuldade de fazer ameaças críveis. Consequentemente, eliminar opções pode aumentar o seu ganho. Em Game Theory At Work, James Miller apresenta o seguinte exemplo. Imagine que você é um comandante militar medieval que deseja invadir um castelo inimigo. Suas tropas navegaram até chegar à Ilha do Castelo. Todo mundo sabe que você está determinado a lutar até o fim para seu exército sair vitorioso. Mas infelizmente a batalha seria longa. Você perderia muitos soldados numa batalha sangrenta, então você reza desesperadamente para que seu inimigo se renda facilmente e o mais rápido. Você pensa. Se inimigo sabe que vai perder a batalha, ele vai se render para evitar mortes. Entretanto, o seu inimigo ouviu falar de sua compaixão. Você não se importa com o bem-estar do adversário, mas você se preocupa tremendamente com as vidas de seus próprios soldados, talvez por razões egoístas. Ele então corretamente suspeita que, se manter-se combativo por tempo suficiente, você será debilitado e enfraquecido com suas perdas e recuará. Embora você deseje do castelo, você não quer dizimar o seu exército para obtê-lo. Nesta sequência de eu acho o que ele acha, você imagina que seus oponentes imediatamente se renderão se eles acreditarem que você vai lutar até o fim. Por isso, se você fizer uma ameaça crível de lutar até a vitória, eles vão desistir e você não tem que arriscar suas tropas. Infelizmente, a simples ameaça de lutar até o fim carece de credibilidade, então o que você deve fazer? Você deve queimar seus próprios navios. Imagine que se os seus barcos forem queimados, levaria meses para seus aliados trazerem novos navios para a ilha para resgatar seu exército. Enquanto isso, você morreria se não conseguir ocupar o castelo. Perder seus barcos seria obrigá-lo a lutar até a vitória. Mais importante, seu inimigo acreditaria que, com seus barcos queimados, você nunca iria recuar. A rendição é a resposta ideal do inimigo para a queima de seu barcos. Ao destruir seus navios, você limita as suas escolhas. Você não pode mais desistir da baalha. Eliminar a opção de recuar faz sua ameaça virar crível e permite obter uma vitória sem derramamento de sangue. A Vinárdia de Xitjand Bahi e Nalibuf chamam estas decisões em teoria dos jogos de movimentos estratégicos. Um jogador pode usar ameaças e promessas para alterar as expectativas dos outros jogadores sobre as ações futuras e induzi-los a tomar medidas favoráveis ou impedi-los de fazer movimentos para prejudicá-lo. Para ter sucesso, as ameaças e as promessas têm de ser críveis. Isso é problemático porque quando chega na hora decisiva, geralmente é muito caro cumprir uma ameaça ou promessa. A tentação de não cumprir é grande se não tiver consequência. Por isso é preciso aumentar a credibilidade. Como princípio geral, pode ser vantajoso para um jogador reduzir a sua própria liberdade de ação futura. Ao fazer isso, ele remove sua própria tentação de renegar uma promessa ou a perdoar as transgressões dos outros. Exemplo histórico. A Stanford Enciclopedia of Philosophy cita que muito antes da teoria dos jogos aparecer para mostrar como pensar sobre este tipo de problema sistematicamente, o caso ocorreu a alguns líderes militares e influenciou suas estratégias. Conta a história que o conquistador espanhol Cortés, quando chegou ao México, contava com uma pequena força militar e tinha bons motivos para temer a sua capacidade para repelir o ataque dos aztecas muito mais numerosos. O que ele fez? Removeu o risco das suas tropas pensarem em desistir e queimou os navios em que tinham ancorado. Como a desistência e o recuo ficaram fisicamente impossível, os soldados espanhóis não tiveram melhor opção a não ser ficar e lutar e, além disso, combater com mais determinação. Melhor ainda, do ponto de vista de Cortés, sua ação teve um efeito desanimador sobre a motivação dos aztecas. Ele teve o cuidado de queimar seus navios de forma muito visível, de modo que os aztecas teriam visto com certeza. Eles, então, consideraram o seguinte. Qualquer comandante que seja tão confiante a ponto de liberadamente destruir sua própria opção deve ter boas razões para um otimismo tão extremo. Não é inteligente revidar a um adversário que tem uma boa razão, qualquer que seja, para ter certeza que ele não pode perder. Cortés eliminou propositadamente suas opções e não tinha mais navios para voltar para casa. Apesar de seus soldados serem em número bem menor, a ameaça crível de lutar até a morte desmoralizou o inimigo. Os aztecas, portanto, recuaram para as colinas em vez de lutar contra um oponente tão determinado e Cortés teve sua vitória sem sangue. Outra fonte clássica que possui essa sequência de raciocínio é Henrique V. de Shakespeare. Durante a Batalha de Agincourt, Henrique V. decidiu matar seus prisioneiros franceses bem à vista do inimigo e para a surpresa de seus próprios soldados, que inclusive descreveram esta ação como imoral. Henrique V. tinha medo que os prisioneiros pudessem se libertar. No entanto, um esperto em teoria dos jogos poderia ter fornecido algumas dicas estratégicas complementares. Suas próprias tropas observaram que os prisioneiros foram mortos e perceberam que o inimigo viu também. Portanto, os soldados de Henrique V. sabiam qual destino os esperariam na mão do inimigo se não vencessem. Metaforicamente, mas de forma muito eficaz, barcos deles foram queimados. Ao matar os prisioneiros franceses na frente de todo o mundo, Henrique V. enviou um sinal para os soldados de ambos os lados e assim alterou os incentivos de forma que favoreceu as perspectivas inglesas para a vitória. Exemplos menos sangrentos. Esses exemplos podem parecer que a estratégia de queimem os navios se aplica somente em situações competitivas de vida ou morte. Não necessariamente. A Stanford Enciclopedia of Philosophy fornece outro exemplo. Suponha que você possui um pedaço de terra adjacente ao meu e eu gostaria de comprá-lo, de modo a expandir o meu lote. Infelizmente, você não quer vender pelo preço que estou disposto a pagar. Então, eu poderia tentar mudar os incentivos. Digamos que eu anuncio que vou construir uma estação de tratamento de esgotos com um odor pútrido na minha terra ao lado de sua a não ser que você a venda, induzindo você a baixar o seu preço. No entanto, este movimento não muda nada. Se você se recusar a vender mesmo com a minha ameaça, não é do meu interesse de realizá-la porque prejudicar você também me prejudica. Uma vez que você sabe isso, você deve ignorar a minha ameaça. Minha ameaça não é crível, acaba por ser um blefe. No entanto, eu poderia fazer uma ameaça crível se eu me comprometer. Por exemplo, eu poderia assinar um contrato com alguns fazendeiros prometendo fornecer-lhes fertilizante do esgoto tratado, mas incluindo no contrato uma cláusula de saída me liberando da obrigação somente se eu dobrar o tamanho do meu lote e assim colocá-lo para algum outro uso. Agora a minha ameaça é crível pois eu me amarrei. Se você não vender, eu estou comprometido com a construção da usina de esgoto. Uma vez que você sabe disso, agora você tem um incentivo para me vender sua terra para escapar de sua ruína. Em outro exemplo, suponha que nós dois desejamos roubar um antílope raro de um parque nacional a fim de vendê-lo como troféu. Um de nós deve conduzir o animal para a outra pessoa, que a guarda escondido para atirar e carregá-lo em um caminhão. Você promete, é claro, compartilhar o produto comigo. No entanto, sua promessa não é crível. Assim que tiver o antílope, você não tem nenhuma razão para não levá-lo embora e embolsar todo o dinheiro. Afinal, eu nem posso reclamar para a polícia sem ser preso também. Mas agora suponha que eu faça o seguinte. Antes de nossa caçada, eu instalo no caminhão um alarme que pode ser desligado apenas digitando um código. Só eu sei o código. Se você tentar dirigir sem mim, o alarme soará e nós dois seremos pegos. Você, sabendo disso, agora tem um incentivo para esperar por mim. O que é importante notar aqui é que você prefere que eu instale o alarme, uma vez que isso faz a sua promessa de dar a minha parte ser crível. Se eu não fizer isso, deixando a sua promessa sem credibilidade, seremos incapazes de concordar com o crime e vamos perder nossa oportunidade de ganhar dinheiro com a venda do troféu. Assim, você se beneficia por eu impedi-lo de fazer o que é tentador para você. Em resumo, queimar os seus navios e diminuir algumas opções para ter ameaças e ou comprometimento críveis são ferramentas poderosas para conquistar alguns objetivos, seja em competição ou colaboração. Também é uma boa forma de resolver o dilema dos prisioneiros. P.S. Essa é a essência de certas barganhas e contratos quando um precisa confiar na promessa de outro. Uma outra boa referência é ler os seguintes capítulos de Games, Strategies e Managers, de John Kmillan. Negotiating, Gaining Bargaining Power, e Contracting, Creating Incentives e Designing Contracts. 1. Game Theory, por Avinas Dixitj and Bahina Leboeuf, em Libraria of Economics and Liberty HTTP WWW e com Liborg Libraria and Gameteoria HTML. 2. Game Theory, por Stanford Enciplodia of Philosophy HTTP PLATO Stanford EDU ENTRIES GAME TEORY. 3. LIVRO GAME TEORY AT WORK, por James D. MILLER. 4. LIVRO GAMES, STRATEGIES e Managers, de John Kmillan. O QUE É O Dilema dos Prisioneiros? O Dilema dos Prisioneiros é um jogo muito famoso que representa bem o dilema entre cooperar e trair nota 1. Resumidamente, a história é a seguinte. Dois suspeitos, A e B, são presos pela polícia. A polícia não tem provas suficientes para os condenar, então separa os prisioneiros em salas diferentes e oferece a ambos o mesmo acordo. 1. Se um dos prisioneiros confessar, trair o outro, e o outro permanecer em silêncio, o que confessou sai livre enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 anos. 2. Se ambos ficarem em silêncio, colaborarem um com o outro, a polícia só pode condená-los a um ano cada um. 3. Se ambos confessarem, traírem o comparsa, cada um leva 5 anos de cadeia. Cada prisioneiro faz a decisão sem saber a escolha do outro eles não podem conversar. Como o prisioneiro vai reagir? Existe algum decisão racional a tomar? Qual seria a sua decisão? Usando uma matriz como recurso visual. Uma forma esquemática para mostrar uma interação humana, ou seja, um jogo, é através de uma matriz de resultados. Nota 2. Embora o enunciado do problema seja simples e intuitivo para entender de forma verbal, a representação gráfica oferece uma grande ajuda para visualizar o cenário de forma completa e entender as opções e implicações para cada jogador. Nesta figura você visualiza as duas opções de cada prisioneiro e o resultado de cada combinação de ação. Para cada célula, os valores vermelhos à direita referem-se ao prisioneiro A, os azuis à esquerda referem-se ao prisioneiro B. Estão descritos quantos anos cada prisioneiro ficará na cadeia. Neste cenário, quando menor o valor da pena, melhor para o prisioneiro. Os prisioneiros não podem combinar a decisão, estão em salas isoladas e sem comunicação, e devem escolher simultaneamente. Cada jogador quer ficar preso o menor tempo possível, ou seja, maximizar seu resultado individual. Qual a melhor decisão? Considerando os incentivos deste jogo, os valores das penas para cada combinação de decisões na matriz, existe uma única decisão racional a tomar. Trair. A explicação é a seguinte. Imagine que você é o prisioneiro A, assim, você raciocina nas duas hipóteses. Suponha que o prisioneiro B escolha colaborar. Então, se você escolher colaborar, leva um ano de prisão. Se escolher trair, sai livre. Neste caso, trair é a melhor opção. Suponha que o prisioneiro B escolha trair. Então, se você escolher colaborar, leva dez anos de prisão. Se escolher trair, fica com cinco anos. Neste caso, trair é a melhor opção. Perceba que trair é a melhor opção em ambos os casos. Em outras palavras, trair é a melhor opção independente da decisão do prisioneiro B. Agora, imagine o que o prisioneiro B está pensando. Se ele é racional como você, provavelmente a mesma coisa. Ele supõe que você vai escolher colaborar. Então, se ele escolher colaborar, leva um ano de prisão. Se escolher trair, sai livre. Neste caso, trair é a melhor opção. Ele supõe que você vai escolher trair. Então, se ele escolher colaborar, leva dez anos de prisão. Se escolher trair, fica com cinco anos de prisão. Neste caso, trair é a melhor opção. De novo, perceba que trair é a melhor opção em ambos os casos. O dilema. A escolha individual não é o melhor para ambos. Em teoria dos jogos, chamamos que trair é a estratégia dominante, ou seja, aquela que apresenta o melhor resultado independente da decisão do outro jogador. Quando em um certo jogo, devido o esquema de incentivos, a matriz de resultados, você não precisa se preocupar com a decisão alheia porque existe uma opção melhor independente do seu competidor. Então você deve escolher a estratégia dominante. Neste exemplo dos prisioneiros, como ambos vão escolher trair devido à estratégia dominante, cada um é preso por cinco anos. Assim, dizemos que trair trair é a solução de equilíbrio, equilíbrio do jogo ou equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash nota 3 é a solução, combinação de decisões, em que nenhum jogador pode melhorar seu resultado com uma ação unilateral. Ou seja, dado que trair trair é a solução de equilíbrio, o resultado racional do jogo, se o prisioneiro a mudar unilateralmente para colaborar ele sai perdendo, 15 anos, o mesmo ocorrendo para o prisioneiro B. O grande problema no dilema dos prisioneiros é que o equilíbrio, trair trair, não é o melhor resultado pois existe um outro possível e melhor. Se ambos escolherem colaborar, ficar em silêncio, cada um ficaria com apenas um ano de prisão. Assim, o dilema dos prisioneiros é uma abstração de situações comuns onde a escolha do melhor individual conduz à traição mútua, enquanto que a colaboração proporcionaria melhores resultados. Por isso dizemos que o dilema dos prisioneiros resulta em um equilíbrio ineficiente pois o esquema de incentivos e racionalidade induz a um resultado pior. Você poderia imaginar que este equilíbrio só ocorre porque as pessoas não podem conversar e combinar as ações, e que se pudessem fazer um acordo prévio, tudo se resolveria. Isso não é necessariamente verdade. Você quer colaborar, ficar em silêncio, mas quem garante que o seu parceiro fará o mesmo? O quanto você confia no outro jogador? Você é o prisioneiro e sua vida está em jogo. Você combina antes que vai colaborar e quer cumprir sua palavra. Seu comparsa sabe isso. Então, o que garante que, no último instante, ele não vai te trair, justamente sabendo que você vai colaborar? Para ele é simples, ele sai livre e você pega 15 anos de prisão. Daí é tarde. Provavelmente, o seu comparsa pensará da mesma forma a seu respeito. Por isso, o dilema dos prisioneiros se torna, na verdade, num dilema da confiança. Como resolver esse dilema? Você verá nos próximos artigos. Um, o dilema dos prisioneiros foi inventado em 1950 por Merrill-Floodre Melvin-Drescher, e foi adaptado e divulgado por A.W. Tucker. Dois, em inglês, o termo usado é Pioff-Matrix. Em português existem algumas variantes. Matriz de resultados, matriz de recompensas e matriz de pagamentos. Três, o nome Equilibrio de Nash é devido seu inventor. John Nash, ganhador do Prêmio Nobel em 1994 e que foi retratado no filme Uma Mente Brilhante, em 2001. O dilema dos prisioneiros na vida real Guerra de Preços. OBS. Para melhor aproveitar este artigo, sugiro primeiro ler o que é o dilema dos prisioneiros como introdução. O maravilhoso mundo do dilema dos prisioneiros abre as portas para muitas analogias com a vida real. Este jogo modelo é uma das metáforas mais poderosas na ciência do comportamento humano pois inúmeras interações sociais e econômicas têm a mesma estrutura de incentivos, a matriz de resultados. O conflito típico dos jogos da categoria dilema dos prisioneiros é que cada jogador escolhe sua estratégia dominante e o resultado é pior ao grupo como um todo é o conflito entre o interesse individual e coletivo. O exemplo do posto de gasolina e a guerra de preços. Imagine uma cidade com apenas dois postos de gasolina. Você é dono de um deles, chamado gasoil, que fica lado a lado do seu concorrente, o posto cargas. Devido à proximidade, quando uma pessoa precisa abastecer o carro, ela vai até eles, visualiza o preço de ambos e escolhe pelo menor. Embora existam outros motivos que diferenciam os postos, como a cordialidade e velocidade dos frentistas, o preço é o fator mais relevante. Assim, se o assunto é preço, alguns centavos a menos podem induzir parte dos clientes a preferir o posto com menor valor. Por exemplo, se seu concorrente abaixar o preço em 5, ele ganha cerca de 30 dos seus clientes. Este aumento de volume de clientes compensa o preço reduzido, melhorando a rentabilidade, enquanto você perde faturamento. Por isso, você pensa. Que tal abaixar o preço do litro de 3 para 2,90? Isso fará com que habituais clientes do cargas, concorrente, passem a abastecer no gasoil, o seu posto. A vida empresarial seria mais fácil se as decisões foram isoladas. Entretanto, como o seu concorrente vai reagir? Ao notar que você abaixou o preço e ele perdeu clientes, ele também vai abaixar o preço para 2,90. Como resultado, os dois postos terão preço igual, 2,90 no lugar de 3, e o mesmo volume de cliente como antes, mas ambas empresas perdem faturamento e lucro. Essa é a essência de uma guerra de preços que prejudica o negócio dos dois postos. Suponha que vocês tomam a decisão simultaneamente. Se hoje é domingo, vocês vão decidir qual o preço inicial na segunda-feira. Durante o dia não é possível alterar o preço, apenas de um dia para outro. Vocês não se conversam e não sabem qual preço o concorrente vai adotar. Você fica sabendo apenas no dia seguinte e qualquer arrependimento será tarde demais, ao menos durante um dia inteiro, até você tomar alguma atitude para o dia seguinte. Considerando essa dinâmica de mercado com clientes sensíveis ao preço, ambos têm incentivos para abaixar o preço e ganhar mais momentaneamente. Entretanto, se os dois fizerem, ambos saem perdendo. Assim, preventivamente, você conversa com o dono do cargas e combinam de não abaixar os preços. Ele concorda, mas você vai dormir com a dúvida. Será que posso confiar nele? Se ele abaixar o preço à noite, você perderá toda a clientela do dia seguinte. Você está num dilema ou dilema da confiança, ou melhor dizendo, é um jogo semelhante ao dilema dos prisioneiros. Matriz de resultados possui a mesma armadilha dos prisioneiros. Embora seja intuitivo, podemos representar a matriz de resultados do posto de gasolina abaixo. Em cada célula, combinação de escolhas, o valor da esquerda refere-se os ganhos do gasoil e o valor à direita são os ganhos da cargas. O valor em si é meramente ilustrativo, mas a proporção entre eles é que é relevante para a decisão. Cargas. Manter reduzir. Gasoil manter 50, 50, 30, 60. 60, 30, 40, 40 reduzir. Se ambos colaborarem, os dois ganham 50 por dia. Se um deles abaixar o preço, recebe 60 enquanto o que mantém reduz para com 30. Já se ambos reduzirem o preço, o resultado para cada um será 40, pois significa abaixar o preço sem aumentar volume de clientes. Como visto na metodologia de análise no dilema do prisioneiro, 40, 40, é o ponto de equilíbrio, reduzir, reduzir, pois abaixar o preço é a estratégia dominante de cada um, resultando em pior valor se tivessem mantido o preço. Eles caíram na armadilha e muitos chamam essas situações de dilema social, o interesse individual e análise estritamente matemática e racional induz a resultados piores do que outras opções olhando o coletivo. Como mencionado, é difícil sair dessa armadilha quem vai arriscar a colaborar, manter o preço, se há a chance do outro trair, reduzir o preço, e ganhar sozinho. O próximo exemplo refere-se ao dilema da propaganda visual na cidade de São Paulo e a solução da Lei Cidade Limpa. Recapitulação. Cooperação via autoridade central. Exemplo da Lei Cidade Limpa. OBS. Para melhor aproveitar este artigo, sugiro primeiro ler o que é o dilema dos prisioneiros como introdução. Como resolver o dilema dos prisioneiros? Como conseguir a cooperação quando os incentivos induzem as pessoas para o egoísmo e individualismo, mesmo sabendo que no final todos perdem? Uma das respostas é o uso de uma autoridade central que force os jogadores a colaborarem, sob pena de alguma sanção. É o que ocorreu com a Lei Cidade Limpa, em São Paulo, válida desde 2007. Antes da lei, existia na cidade e era uma verdadeira guerra de propaganda visual, um típico dilema dos prisioneiros. Para serem vistos, os comerciantes cada vez mais colocavam letreiros maiores em suas lojas. Como consequência, ninguém via nada, a logomarca sequer era notada e gerava uma poluição visual enorme. Assim, ninguém saia lucrando, apenas empresas de letreiros. Uma forma de converter esse esquema numa matriz de resultados é a seguinte. Se as empresas não entrassem na guerra do meu é maior e mais luminoso, todos estariam ok. quadrante esquerdo superior manter logo. Entretanto, a tentação era muito grande para se aproveitar. Se a loja 2 aumentar seu letreiro, o seu logo vai aparecer muito e da loja 1 nada, pois o grande ofusca o pequeno. O inverso ocorre se loja 2 aumentar e loja 1 manter o seu logo. O final você já sabe, se ambas aumentarem o tamanho do logo, todos aparecem pouco. Embora seja uma representação aproximada, ok, muito, nada, pouco, o esquema demonstra a essência deste jogo. Existe uma estratégia dominante para aumentar o logo, uma vez que muito é melhor que ok, e pouco é melhor que nada. Como resposta a esse dilema, a Prefeitura de São Paulo limitou o tamanho dos letreiros de cada loja para 4M2 e até 5M de altura. Essas dimensões podem ser questionadas do ponto de vista arquitetônico. Entretanto, como política pública para combater a poluição visual e terminar a guerra entre as lojas, dilema dos prisioneiros, a lei é bem eficaz pois os jogadores, as lojas, não conseguiam entrar em cooperação por si próprios. Afinal, eles estavam numa armadilha e não sabiam sair dela. Se você tem uma loja e decide manter o logo, quem garante que seu vizinho não vai aumentar o dele? E se ele aumentar, ofuscando o seu, o que você fará? Outro exemplo. Quando os governos proibiram a propaganda de cigarro, em vários países, muitos acharam que seria o fim da indústria do tabaco. Mas não foi o que ocorreu. As empresas também estavam num dilema dos prisioneiros, presos à armadilha de gastar fortunas em propaganda. As campanhas publicitárias eram caras e ostensivas, mas o propósito era defensivo – as empresas faziam campanhas porque as demais faziam. O exemplo é similar ao nosso caso do posto de gasolina – se uma empresa deixasse de fazer propaganda, dado o investimento da outra, os clientes poderiam migrar de marca e transferir o lucro. No fim, a restrição da propaganda ajudou as empresas a evitar campanhas milionárias – embora sem este artifício para atingir o público, não perderam lucratividade pois os custos diminuíram. Tanto no caso da Lei Cidade Limpa, como na propaganda de cigarro ou no aumento redução de preços, os jogadores, empresas, indivíduos, até agradecem uma autoridade central que as force um acordo coletivo que limite a competição e canibalismo. Recapitulação. Cooperação via estratégia olho por olho. OBS. Para melhor aproveitar este artigo, sugiro primeiro ler o que é o dilema dos prisioneiros como introdução. Em que condições a cooperação surgirá num mundo de egoístas sem uma autoridade central? Essa foi uma das questões que Robert Axelrod trabalhou para elaborar um estudo que resultou no livro The Evolution of Cooperation. Nota 1. Aqui entra em cena o conceito de reciprocidade, ou como dizem alguns autores, você coça minhas costas, depois eu coço a sua. Eu colaboro com você, então você colabora comigo. Mas sabendo que as pessoas respondem a incentivos, e que a recompensa por uma traição é maior, o que garante que eu não vou trair? Como Axelrod coloca, nas situações em que cada indivíduo tem um incentivo para ser egoísta, como a cooperação pode se desenvolver? A resposta para este dilema, segundo os cientistas em teoria dos jogos, está na repetição infinita das interações entre os jogadores. O que torna possível a cooperação é o fato dos jogadores poderem se encontrarem várias vezes. Traduzindo. Vou colaborar porque sofrerei retaliação se eu trair, e é melhor você colaborar comigo pois vou retaliá-lo se você me trair. A traição mútua não é vantajosa para ninguém. O conceito é simples e intuitivo, mas foi sistematizado e provado. O estudo mais conhecido sobre interações repetitivas do jogo do dilema dos prisioneiros foi um concurso de computador conduzido por Axelrod em 1980. Ele convidou várias pessoas renomadas em teoria dos jogos, psicologia, sociologia, ciências políticas e economia para submeter estratégias interativas para um concurso via por computador. O computador era apenas para ter velocidade na simulação, o concurso poderia ser feito com várias pessoas presentes, lápis e papel. Como definição, uma estratégia é uma sequência de regras de decisão, é uma especificação do que fazer em qualquer situação que possa surgir. Uma estratégia pode ser cooperar durante alguns padrões e trair em outros, ela pode usar probabilidades, pode usar o padrão do concorrente e de resultados para decidir o que fazer em seguida. Neste concurso, a estratégia deveria especificar o que fazer a cada interação do dilema dos prisioneiros e poderia usar todo o histórico de interação, sua e do oponente. Para cada jogada, o resultado era em pontos, como na matriz abaixo. Jogador B. Colaborar trair. Jogadora colaborar 3-3-0-5. 5-0-1 trair. Relembrando, esse esquema de pontução relembra o esquema do dilema dos prisioneiros. Duas pessoas estão em um jogo. Eles precisam escolher entre duas opções. Cooperar ou trair. As possíveis combinações são. 1. Se ambos cooperarem, cada um ganha três pontos como recompensa. 2. Se ambos trairem, cada um ganha um ponto, que é a punição por falharem em juntar forças. 3. Se um trair enquanto o outro coopera, o traidor recebe cinco pontos, que é a tentação, e o colaborador não recebe nada, é o idiota. Como um jogador racional irá jogar? Traindo, é claro. Esta é a resposta correta, não importando o que o outro vai fazer. Por quê? Se o outro jogador vai cooperar, então você ganha cinco pontos ao trair ou três pontos ao cooperar. Melhor trair. Se o outro jogador vai trair, então você ganha um ponto ao trair ou zero pontos ao cooperar. Melhor trair. O problema é que o outro jogador, sendo racional também, pensa exatamente da mesma forma. Como resultado, ambos acabam ganhando apenas um ponto, muito menos se existisse uma cooperação mútua, pois poderiam ganhar três pontos. Como Carl Sigmund coloca, o dilema do prisioneiro não é, de fato, um dilema, pois trair é a única opção racional nota dois. Então, como conseguir a cooperação? A resposta está na repetição do jogo, como foi demonstrado no concurso. Neste torneio, cada programa competia com todos os outros programas, inclusive com ele mesmo, e os pontos eram acumulativos. Cada jogo consistia em duzentos jogadas. Como é possível ganhar cinco pontos em cada jogada? Teoricamente, a pontuação final varia de zero a mil. Por exemplo, quando uma estratégia sempre cooperar joga contra uma estratégia sempre trair, quem cooperar soma zero pontos e quem trai soma mil pontos. Uma pontuação razoável é ganhar três em todas as duzentos interações quando ambos cooperam toda vez, somando seiscentos pontos. Importante mencionar que não há uma estratégia certa, pois depende contra qual adversário você está jogando. Nenhuma estratégia é melhor independente da estratégia do outro. Por exemplo, se jogar contra um programa que sempre colabora, a sua melhor estratégia é trair sempre, pois consegue cinco pontos a todo momento. O problema é que nem sempre você sabe contra quem está jogando não é porque seu oponente cooperou dois vezes é que ele irá cooperar as duzentos jogadas. O inverso também é verdade se você encontrar um jogador que sempre trai, então melhor trair pois ao menos você consegue um ponto no lugar de zero. Jogar contra um jogador que sempre colabora ou sempre trai é muito simples. Mas na prática o seu oponente reage conforme a sua jogada e conforme as crenças que ele tem sobre você. Além disso, o concurso não esperava encontrar a estratégia mais bondosa, mais ética. O que ele esperava era descobrir qual a estratégia que somaria pontos, considerando que os jogadores não podiam se comunicar e que levavam em conta, a cada momento, as decisões do passado como aprendizado. Neste primeiro concurso, 14 estratégias foram inscritas. Axel Roda acrescentou mais um jogador com uma estratégia aleatória, 50 entre cooperar e trair. A estratégia inscrita mais longa teve 77 linhas de código de programa, e esta foi obteve a pior resultado de 282 dois pontos em média. A estratégia aleatória foi um pouco pior, com 276 três pontos. Olho por olho. A estratégia com maior pontuação foi também a estratégia mais simples. Enviada por Anatole Rapoport, foi chamada de olho por olho, em inglês, cheat for tat. Ela tinha quatro linhas de código e pode ser explica numa sentença. Coopere na primeira jogada, depois faça o que o outro jogador fez na jogada passada. Olho por olho fez em média 504 cinco pontos. Contra estratégias específicas a pontuação variou do menor score de 225 pontos até o máximo de 600 pontos. Nota 3. William Pondstone explica bem o sucesso desta estratégia. Nota 4. Por que a estratégia olho por olho é tão efetiva? Primeiro, ela é uma estratégia gentil pois nunca é a primeira a atrair. Ela começa colaborando e dá ao oponente o benefício da dúvida. Se a outra estratégia retornar o favor e continuar assim, olho por olho nunca trai. Ela não arranja encrenca e fica contente se assim continuar. Quando olho por olho joga contra si mesmo, ambos começam cooperando e nunca provocam o outro. Para se ter noção, os oito primeiros classificados tinham uma estratégia gentil, ou seja, nunca ser o primeiro a trair. Os outros não eram. As estratégias gentis pontuaram entre 472 e 504 pontos. A estratégia não gentil melhor classificada obteve 401 pontos. Assim, não ser o primeiro a trair era uma propriedade que separava as estratégias mais bem-sucedidas das menos bem-sucedidas. Segundo, olho por olho também é provocativa. Ela trai em resposta a uma traição. Depois da segunda rodada, ela responde à provocação do outro na mesma moeda. Se a outra estratégia trai na jogada 5, então olho por olho trai na rodada 6. Terceiro, outro grande predicado de olho por olho é o perdão. Ela não é draconiana a ponto de uma simples transgressão levar à traição perpétua. Ela sempre está disposto a cooperar à medida que o oponente queira cooperar. Se a outra estratégia cooperar, então olho por olho volta a cooperar para sempre. Quarto, além de ser gentil, provocativa e disposta ao perdão, olho por olho é uma estratégia simples. Ela ameaça faça ao outro o que eles fizerem com você. A ameaça faz parte do seu comportamento estratégico e olho por olho cumpre a promessa ao repetir a ação mais recente do oponente na esperança que a outra estratégia perceba isso. Interessante é que olho por olho pune a traição do adversário de imediato, na próxima jogada. Essa estratégia é melhor que outras, do tipo contar até 10 antes de ficar zangado, ou seja, deixar um certo número de traições antes de retaliar. Quinto, outra qualidade importante do olho por olho é que sua estratégia não é segredo. Alguém jogando olho por olho não precisa ter medo que o oponente descubra sua estratégia. Pelo contrário, é bom que o oponente saiba disso. Quando se joga contra olho por olho, ninguém pode se sair melhor do que cooperar. Isso faz dela uma estratégia muito estável. O primeiro concurso de Axelrod não foi tão conclusivo porque a pontuação de uma estratégia depende da combinação com outras estratégias. Como foram inscritos apenas 14 programas, seria provável que não representassem todas as estratégias possíveis no mundo. Por isso Axelrod promoveu um segundo concurso e informou o resultado do primeiro e do sucesso do olho por olho. Estava implícito que agora o desafio era vencer olho por olho. No total, foram inscritos 62 programas de 6 países. Apesar da forte concorrência, olho por olho venceu novamente. O mais interessante é que olho por olho ganhou sem explorar nenhuma outra estratégia. Ainda, olho por olho não venceu ninguém em particular, mas mesmo assim ganhou o concurso. As estratégias foram chamadas para competir, e não colaborar. Ou seja, o objetivo era somar mais pontos, mesmo se precisasse trair. Não havia julgamento moral, trair fazia parte legítima do jogo. E o intrigante é que a estratégia vencedora, o olho por olho, prega a colaboração. Quem mais colaborou ganhou mais pontos somando todos os jogos. O próprio Axelrod no seu livro conclui. Olho por olho venceu o torneio porque ele foi bom nas suas interações com uma grande variedade de outras estratégias. Em média, foi melhor do que qualquer outra regra contra as outras estratégias no torneio. No entanto, olho por olho não pontuou melhor em nenhum jogo comparado com seu adversário. Na verdade, ele não pode. Ele deixa o outro jogador trair primeiro, depois nunca escolhe trair mais vezes que os outros jogadores traiam. Portanto, olho por olho atinge sempre a mesma pontuação que o outro jogador, ou pouco menos. Olho por olho venceu o concurso não por ganhar dos outros jogadores, mas sim forçando o comportamento do outro jogador e deixando-o fazer o bem. Olho por olho foi tão consistente em proporcionar resultados mutuamente gratificantes que alcançou maior pontuação geral do que qualquer outra estratégia. Uso da olho por olho na vida real. Em resumo, a estratégia olho por olho educa o oponente para a cooperação. Na vida real, se você trair, na próxima rodada seu oponente irá te trair e criar uma situação indesejável. Por isso, você tem incentivos para colaborar e dar o exemplo para que nas próximas interações vocês consigam uma situação de ganha-ganha. Mas se você cooperar para dar o exemplo e ele trair para se aproveitar da situação, daí você retribui com uma retaliação na sequência. Se ele colaborar, você perdoa e volta a colaborar. Mas será que a simples repetição da interações e convivência leva à cooperação? Karl Sigmund defende que se o número de interações é conhecido com antecedência por ambos jogadores, não haverá cooperação. A última rodada da série é o simples dilema do prisioneiro de uma jogada só e o resultado já é conhecido. A traição, pois não haverá próxima oportunidade para sofrer a retaliação. Nesta última interação, trair não traz consequência de retaliação e não afetará as próximas rodadas, que não existirão. Uma vez que passado é passado, nem a gratidão nem a vingança terão efeito e assim não há motivos para desviar a estratégia de maximizar o ganho ao trair. Uma vez a última interação já está definida, trair, o que acontecerá na penúltima jogada? A mesma coisa, trair, pois não há incentivo para colaborar se você sabe que o adversário vai trair pelo mesmo raciocínio. A penúltima jogada tem as mesmas características da última jogada. Retroagindo o raciocínio para todas as jogadas, descobre-se que não haverá colaboração em nenhum ponto se ambos pensarem racionalmente. E se você não pensar assim, e seu adversário sim, ele usará sempre a traição e, sabendo disso, colaborar dará ganhos bem menores. E aí? Nunca existirá cooperação? Em um jogo repetido, é a expectativa de futuros encontros que faz a cooperação ser mais atraente. O fim das interações não deve ser conhecido com antecedência, deve sempre existir alguma probabilidade de uma próxima jogada. Este é o significado da expressão o mundo dá voltas e o poder educativo de deixar claro a sua estratégia olho por olho. Você coça as minhas costas e eu coço as suas, mas se você trair, saiba que o mundo dá voltas, voltaremos a nos encontrar e revidarei com traição. Então é melhor para todos colaborar desde já, como eu estou fazendo desde o início sempre colaboro, eu perdoo, mas não sou idiota. Notam a evolução da cooperação, de Robert Axelrod, 2010, Leopardo Editora, original em inglês de 1984. Nota 2 GAMIS OF LIFE, CARRO SIGMUND, 1993, PENG INBOX. Nota 3 Se você quer fazer simulações de computador para ver por si mesmo, a IOWA STAT UNIVERSITY possui um ótimo software com essas estratégias. O link é HTTP WWWE com IASTAT EDUTS FATSI DEMOS Axelrod Axelrods HTM. Com o software você pode escolher quais estratégias jogarão entre si, quais os resultados, quantas rodadas e verificar os vencedores em formato de tabela e gráfico. Nota 4 O LIVRO PRISONEIR S DILEMA, de William Poudstone, 1992, ANCHOR BOX. Não há razão para dar gorjeta em restaurante. OBS. Para melhor aproveitar este artigo, sugiro primeiro ler o que é o Dilema dos Prisioneiros como introdução e demais na sequência. Você leu nos artigos anteriores que a cooperação no mundo da teoria dos jogos ocorre quando há interações repetidas e particularmente não se sabe quando será a última vez. Numa situação estilo Dilema dos Prisioneiros de apenas uma jogada, a melhor estratégia racional é atrair, uma vez que não há uma nova chance para o outro revidar. Escrevi a palavra razão no título no sentido de racional, mas evidentemente há outros motivos para cooperar. Vamos usar o exemplo de um restaurante onde a gorjeta é opcional. Não se trata de um Dilema dos Prisioneiros típico onde o melhor racional individual é o pior coletivo, mas a analogia com situações repetidas versus interação única se encaixa bem neste Dilema da gorjeta. Há tempos que os economistas se perguntam, por que as pessoas dão gorjetas? Existem duas explicações, uma emocional e uma racional. A emocional refere-se ao sentimento de que o garçom recebe salário fixo muito baixo e depende de gorjetas para complementar a renda, e assim há uma atitude altruísta de agradecimento e colaboração. A explicação racional desta generosidade está exatamente no auto-interesse do cliente nas interações repetidas frequentadores assíduos dão gorjetas mais poupudas justamente porque os garçons, na próxima vez, irão atender cada vez melhor. Se dar gorjeta para receber um melhor serviço na próxima vez é um raciocínio válido, imagine o inverso. Se você não der gorjeta, alguns garçons ficam chateados e outros ficam revoltados e vingativos. É preciso tomar cuidado com algumas reações. Por isso, suponha que você é um frequentador assíduo de um restaurante e nunca dá gorjeta. Provavelmente o garçom lembrará de você na próxima vez. Essa é uma situação de interação repetida com demonstração de traição, então cuidado com os garçons vingativos e seu amigo cozinheiro. Entretanto, você está viajando, sabe que nunca vai voltar naquele restaurante, então por qual razão daria gorjeta? Ainda, por que dar mais dinheiro ao taxista ou camareira? Do ponto de vista racional econômico no mundo do auto-interesse, não há razão para cooperar, gastar mais, especialmente se o valor é alto. A prática da gorjeta contraria os pressupostos da economia clássica, afinal a gorjeta é uma despesa que os consumidores são livres para evitar e o pagamento é realizado após o serviço feito sem vínculo para melhorar a qualidade. Mesmo assim percebe-se que as pessoas deixam gorjetas, mesmo quando nunca mais retornarão, ou são fregueses raros cuja probabilidade de reencontrar o mesmo trabalhador novamente é mínima. Acadêmicos recorrem para as normas sociais, e não econômicas, como a única explicação para este fenômeno, uma vez que já virou uma prática quase universal nos estabelecimentos. Frey Riders e Tragédia dos Comuns Além do dilema dos prisioneiros, outra poderosa história-modelo com características similares é a Tragédia dos Comuns. Len Fischer, no livro Rock, Paper, Cisors, Game e Toerie em Everida e Leaf explica a origem deste nome. O termo Tragedia of the Comuns, Comuns no sentido de público, foi cunhado pelo ecologista e teórico dos jogos Garrett Zardin numa publicação em 1968. Ardin ilustra o problema usando a parábola de um grupo de pastores que tinham seus animais numa terra pública. Cada pastor pensava em adicionar um animal ao seu rebanho com o seguinte raciocínio. Um animal extra proporcionaria um bom lucro adicional, e no geral a pastagem diminuiria somente um pouquinho, então parece perfeitamente lógico ao pastores colocarem um animal extra. A tragédia ocorre quando todos os outros pensam na mesma maneira. Quando todos adicionam um animal, a terra se torna superpopulada e em breve não há nenhum pasto mais sobrando um. Como Fischer brinca, a teoria dos jogos explica por que colherinhas gradualmente desaparecem das áreas comuns de escritórios. Tecnicamente falando, os usuários de colheres tomam decisões considerando que a utilidade deles, ou seja, os seus próprios benefícios, cresce bastante ao pegar uma colher para uso pessoal enquanto a utilidade de todos os demais colegas diminui uma pequeninha fração per capita, afinal, há uma monte de colheres. Mas à medida que todos tomam a mesma decisão, todas as colheres comuns desaparecem. Basta fazer a analogia das colheres para qualquer outro recurso e ver que sérios problemas globais têm como origem o mesmo ciclo vicioso desta lógica de pensamento. O benefício individual causa grande custo para a comunidade envolvida. A tragédia dos comuns exerce seu poder destrutivo quando alguns colaboraram por benefício mútuo mas outros percebem que poderiam se sair melhor ao quebrar a cooperação. Se eu jogar papel no chão, meu pedacinho não fará sujeira alguma, mas se todos jogaram, as ruas ficam atoladas de lixo. Essa é a essência do Freire Der, em português poderíamos dizer de caronista. O Freire Der se beneficia ao não colaborar, sempre está pegando carona nas costas dos outros que colaboram. Em um modelo de condomínio, onde a água do prédio é dividida de forma igual a todos os apartamentos, se eu gastar um pouco mais não pagarei pelo meu consumo pois será rateada por todos os 40 condôminos. É por isso que a tendência dos edifícios mais modernos é possuir medidor individual para cobrar o consumo exato de cada unidade. Mais exemplos. Dividindo a conta de um restaurante Um caso típico de divisão de recursos comuns ocorre no pagamento de uma conta de restaurante. Em um sistema à la carte, onde cada convidado escolhe seu prato, um método tradicional de divisão é repartir a conta em partes iguais, independente da quantidade consumida. Sabemos cada prato tem um preço diferente a pratos caros e baratos. Além disso, alguns perdem entrada e outros não, alguns comem somente salada, Há os que pedem sobremesa. Bebedores pedem vinho e outros apenas suco. E assim vai na hora de dividir alguém vai pagar mais ou menos se comparado com o valor exato ingerido. Os defensores argumentam que separar os valores individuais dá muito trabalho, anotações em papel, calculadora, gorjeta proporcional, além de ser indelicado e, afinal, um produto compensa o outro. Mas o problema não reside no método de divisão em si. A analogia com a tragédia dos comuns é a seguinte. Cada convidado pode pensar da seguinte maneira. Eu vejo que todo mundo está pensando em pedir a carne por 20 cada, mas há o camarão por 40. Como somos em 10 pessoas, se eu pedir camarão, pagarei uma fração adicional pequena pois os meus 40 serão diluídos em 10. Ainda, se eu ficar na carne e outros pedirem um prato mais caro, eu é que estarei pagado a mais sem usufruir. Entretanto, todos têm o mesmo racional e quando se percebe todos pediram camarão para pegar carona e o desastre é grande e a conta fica muito mais cara do que gostariam, ou do que seria se estivessem sozinhos ou se o sistema fosse outro. Sabendo deste comportamento humano, se você fosse um dono de restaurante, qual modelo de cobrança adotaria uma conta única por mesa ou sistema de comandos individuais? Mas um dos fenômenos mais nocivos onde vemos o problema do dilema dos prisioneiros, tragédia dos comuns e freirider é a discussão sobre aquecimento global, onde os jogadores são os governos dos países. Este é um exemplo típico onde o auto-interesse individual causa problemas para todos os habitantes. Investir contra o aquecimento global é muito caro para os países, são necessárias mudanças de políticas de emissão de gases, sistemas de controles, despesas em métodos alternativos de energia, etc. Se eu gastar uma fortuna e os outros países não, minhas ações isoladas não farão a menor diferença na natureza. Por outro lado, se os outros países o fizerem e eu não, vou me beneficiar de um melhor clima mundial às custas dos demais sem gastar um centavo. O próximo artigo discorre isso melhor, jogando com o planeta teoria dos jogos e aquecimento global. Insigts para resolver o dilema. Poderíamos evitar situações da tragédia dos comuns se todos mudassem de comportamento e tornassem mais altruístas. Mas a vida é assim, alguns comportamentos humanos são frutos dos incentivos existentes. A teoria dos jogos não faz julgamento moral, ela simplesmente aceita o fato que o auto-interesse é uma motivação das pessoas na hora de fazer decisões. O papel da teoria é ajudar, através de modelos e analogias, as pessoas a reconhecerem esta armadilha e ter alguns insigts para sair dela. Uma saída já mencionada é usar a gestão de uma autoridade central, ver artigo colaboração via autoridade central. Exemplo da lei cidade limpa, para punir seriamente aqueles que desviam do combinado, mudando os incentivos do jogo. Outra forma é adotando a estratégia olho por olho, ver artigo cooperação via estratégia olho por olho, ao punir o adversário quando este o trair, mantendo sempre a colaboração como guia-mestre de conduta. Entretanto, esta última estratégia é funcional apenas quando você está interagindo com um jogador de cada vez, o que não é o caso quando se joga contra múltiplas pessoas, como na tragédia dos comuns e outros dilemas sociais. Nestes casos é necessário um formato de medição individual. Como vimos, uma medição individual é ter um aparelho de consumo de água por apartamento ou ter uma comanda de consumo particular no restaurante. Em outros casos, é ter câmeras de vigilância em todos os lugares para apontar os infratores de jogar papel no chão e roubarem colheres do escritório. Não é fácil, conhecemos muitos free-riders no escritório ou na faculdade que se beneficiam do trabalho coletivo e não fazem muita contribuição relevante, sim, dá raiva. Aqui a palavra-chave é a accountability, do inglês que poderíamos chamar de responsabilização, ao conseguir diferenciar e medir os esforços e ações individuais. Caso contrário, a tragédia dos comuns será o reino dos free-riders. Unrock, Paper, Cessors Game e Toerian Everdy Life, Len Fischer, 2008, Basic Box. Aquecimento global e teoria dos jogos Uma versão do dilema do prisioneiro pode sugerir formas de romper o impasse de Kyoto. Baseado no artigo Plying Games with the Planet, the Economics, 2709-2007 original nos links. Como em qualquer encontro sobre alterações climáticas, sempre existem políticos que declaram que é urgente ou vital ou imperativo proteger o planeta do superaquecimento. E mesmo assim poucos governos estão dispostos a resolver o problema por si mesmos. Na prática, o que esses apaixonados oradores geralmente querem dizer é que é urgente, vital, imperativo, para todos os outros países, exceto para seus próprios. Isso é natural. Afinal, todos os países desfrutarão dos benefícios de um clima estável se eles ajudaram a realizá-lo ou não. Então, um governo que possa persuadir os outros a cortar suas emissões de gases de efeito estufa sem fazê-lo obtém o melhor dos dois mundos. Evita toda a despesas envolvidas e ainda escapa da catástrofe. Os mais óbvios Freire e Der são os Estados Unidos e Austrália, os únicos países ricos que se recusam a colocar um limite para suas emissões. Mas eles estão longe de serem os únicos agressores. A maioria dos países pobres também estão interessados em responsabilizar os países ricos em conter o aquecimento global para continuar a poluir. Onde entra a teoria dos jogos? O problema, claro, é que se todos contarem que os outros vão agir, então ninguém vai atuar e as consequências podem ser muito piores do que se todos fizessem a sua parte só um pouquinho para começar. Os especialistas em teoria dos jogos chamam esse cenário de uma versão simplificada do dilema do prisioneiro. Nele, dois presos acusados do mesmo crime se encontram em celas separadas, incapazes de se comunicar. Seus carcereiros tentam convencê-los a delatar um ao outro. Se nenhum deles acusar ao outro, ambos receberão uma sentença de apenas um ano. Se um aceitar o acordo e o outro ficar calado, o traidor fica livre enquanto o bode expiatório pega dez anos de cadeia. E se ambos denunciarem um ao outro, ambos ficam presos cinco anos. Se o primeiro prisioneiro está planejando ficar quieto, o segundo tem um incentivo para denunciá-lo e assim sai impune ao invés de passar um ano na prisão. Se o primeiro prisioneiro está planejando trair o segundo, então o segundo vai levar a melhor se trair também, e assim receber uma sentença de cinco anos em vez de dez anos. Em outras palavras, uma pessoa racional, com alto interesse, sempre vai trair o seu companheiro de prisão. Assim, os dois ficam cinco anos na cadeia enquanto poderiam ter cortado sua pena para um ano caso ambos ficassem calado. Almas pessimistas assumem que a resposta internacional à mudança climática terá o mesmo rumo que o dilema do prisioneiro. Líderes racionais vão sempre negligenciar o problema, alegando que os outros vão resolvê-lo, deixando seu país se tornar um free reader. Assim, o mundo está condenado a ser um forno, apesar do aquecimento global poder ser evitado se todos cooperassem. No entanto, em um artigo recente, Michael Liebreich, da empresa de pesquisa Neo Energy Finance, baseia-se na teoria dos jogos para chegar à conclusão contrária. A dinâmica do dilema do prisioneiro, ele aponta, muda drasticamente quando os participantes sabem que jogarão o jogo mais de uma vez. Nesse caso, eles têm um incentivo para cooperar a fim de evitar ser punido por sua má conduta de seu oponente em rodadas subsequentes. O jornal cita um estudo sobre o assunto por um acadêmico americano, Robert Axelrod, que argumenta que a estratégia mais bem-sucedida quando o jogo é repetido tem três elementos. Primeiro, os jogadores devem começar cooperando em segundo lugar. Eles devem deter a traição ao punir o transgressor na próxima rodada e terceiro, eles não devem guardar rancores, mas sim iniciar novamente com cooperação após a punição adequada. O resultado desta estratégia deve ser a cooperação sustentável ao invés de um ciclo de retaliações. Liebreich acredita que tudo isso traz lições para os negociadores do clima mundial. Tratados sobre a mudança climática, afinal, não jogos de uma jogada só. Na verdade, as Nações Unidas está agora mesmo incentivando seus membros para negociar um sucessor para o seu tratado em vigor, o Protocolo de Kyoto, que expira em 2012. Muitos temem que o esforço entrará em colapso a menos que os retardatários sejam persuadidos a aderir. Mas o artigo argumenta que os países racionais não serão intimidados por Freire e Ders. Eles continuarão a reduzir suas emissões, enquanto elaboram sanções para aqueles que não o fazem, resolvendo o Kyoto. O Protocolo de Kyoto já incorpora alguns desses elementos. Os países que não cumprirem os seus compromissos, por exemplo, deveriam ser punidos com a obrigação de reduzir suas emissões de forma mais acentuada na próxima vez. Mas Liebreich argumenta que também deve haver sanções para os países ricos que se recusam a participar, e incentivos para os países pobres para juntar-se, que são isentas de quaisquer cortes obrigatórios. Ao invés de tentar elaborar um acordo que é agradável a todos, os países mais entusiasmados devem simplesmente avançar com um sistema para que os resistentes possam aderir mais tarde. O regime global sobre mudança climática, Liebreich acredita, também deverá se revisto com mais frequência para permitir que o jogo se desenvolva mais rapidamente. Então, ao invés de estipular grandes reduções de emissões, a ser implementado ao longo de cinco anos, em Kyoto, os negociadores poderiam considerar a adoção de metas anuais. Dessa forma, os governos cooperativos sabem que não podem ser aproveitados por muito tempo, enquanto que Freire e Ders podem ser punidos e de volta ao rebanho mais rapidamente. Há falhas na analogia, é claro. No mundo real, os governos podem se comunicar e formar alianças, o que torna a dinâmica do jogo muito mais complicado. E os governos podem não agir de forma coerente e racional. Algumas pessoas assumem que a política dos EUA sobre o aquecimento global vai mudar em 2008, o texto foi escrito em 2007, juntamente com o seu presidente. E a vontade da maioria dos países em agir é presumivelmente ligada à gravidade dos efeitos do aquecimento global. Se as coisas ficam ruins o suficiente, então com alguma sorte todo mundo vai jogar o jogo. Baseado no artigo Playing Games with the Planet, the Economics, 2709-2007 original nos links, rinocerontes e Freire e Ders. Os rinocerontes pretos são uma das espécies mais ameaçadas em extinção no planeta. Menos de 2.500 vivem no sul da África dos 65 mil existentes em 1970. Esse é um desastre ecológico, mas também é uma situação onde conceitos básicos de economia explicam por que certas espécies estão em perigo e o que podemos fazer a respeito. Por que as pessoas matam os rinocerontes pretos? Pela mesma razão que as pessoas vendem drogas ou trapaceiam nos impostos elas podem ganhar muito dinheiro em relação ao risco de serem pegas. Nos países asiáticos, o chifre do rinoceronte preto é considerado um afrodisíaco poderoso e um remédio para abaixar a febre. Como resultado, um único chifre de rinoceronte atinge os 30 mil no mercado negro, um valor enorme para países onde a renda per capita é aproximadamente os mil por ano. Em outras palavras, o rinoceronte preto é bem mais valioso morto do que vivo para a população pobre no sul da África. Infelizmente, este é um tipo de mercado que não se regula por si próprio. Diferente de automóveis ou computadores, as empresas não produzem novos rinocerontes pretos às medida que a fonte de suprimento diminuiu. Na verdade, ocorre o oposto, à medida que o rinoceronte preto fica mais raro, o preço do chifre no mercado cresce ainda mais, dando mais incentivo ainda para os bandidos caçarem os rinocerontes restantes. O círculo vicioso é composto por outro aspecto é comum em muitos desafios ambientais. A maioria dos rinocerontes pretos são de propriedade pública, não ficam em propriedades privadas. Isso cria mais problemas de conservação. Imagine se todos os rinocerontes estivessem na mão de um fazendeiro avarento que não tivesse nenhum escúpulo em matar rinocerontes para transformá-los em pó afrodisíaco. Esse fazendeiro não tem nenhuma paixão pelo meio ambiente. Ele é tão maldoso e egoísta que às vezes chuta no cachorro apenas por prazer. Você acha que esse fazendeiro inescrupoloso teria deixado o seu rebanho de rinocerontes cair de 65 mil para 2.500? Nunca. Ele teria criado e protegido esses animais de forma a possuir um estoque sempre para suprir o mercado. Isso não tem nada a ver com altruísmo, tem a ver com maximizar o valor dos recursos escassos. Recursos comuns, por outro lado, apresentam seus problemas. Primeiro, a população dos vilarejos que moram perto dos rinocerontes não possuem benefício algum em tê-los por perto. Ao contrário, animais enormes como rinocerontes e elefantes podem causar destruição massiva nas plantações. Ao se colocar na posição destes moradores, imagine que a população da África de repente ficou muito preocupada em preservar ratos marrons e que a forma de proteger é deixá-los viver na sua casa. Daí imagine que um fazendeiro te oferece muito dinheiro se você mostrar onde eles estão no seu porão. 1. É verdade que milhões de pessoas se beneficiam em conservar rinocerontes pretos e gorilas das montanhas, mas isso pode ser parte do problema. É fácil ser um Freyrider e deixar outras pessoas, ou organização, fazer o serviço. No último ano, quanto tempo e dinheiro você contribuiu para preservar espécies ameaçadas em extinção? Operadores de safari que ganham dinheiro ao trazer turistas ricos para ver a vida selvagem, encontram problema similar de Freyrider. Se uma das empresas de safari investe bastante na conservação, a outra empresa que não fez investimentos ainda se beneficia pelos rinocerontes que foram salvos. Então a operadora que gastou dinheiro na conservação sofre desvantagem no mercado, pois ela precisa ser mais cara, ou ganhar menos margem, para recuperar o investimento na conservação. O único que leva vantagem é o caçador de rinocerontes, que os mata e vende seus chifres. Isso é bastante deprimente. Mas a economia pode oferecer ao menos alguns insights sobre como os rinocerontes pretos e outras espécies podem ser salvas. Uma estratégia de conservação eficiente poderia ser alinhar corretamente os incentivos das pessoas que moram perto do habitat natural dos rinocerontes. Explicando. Forneça às pessoas locais alguma razão para elas quererem os animais vivos no lugar de mortos. Essa é a premissa na indústria nascente de ecoturismo. Se turistas ficarem dispostos a pagar bastante dinheiro para estacionar e fotografar os rinocerontes e, mais importante, se a população local de alguma forma se beneficiar de um lucro dividido deste turismo, daí ela terá grande incentivo para mantê-los vivos. Isso funcionou em locais como Costa Rica, um país que protegeu suas florestas ao estabelecer mais de vinte e cinco do país como um parque nacional. O turismo gera os um bilhão em receita anual, representando onze do PIB. 1 na Qued Economics, de Charles Oelan, 2002, WW Norton, página 23. Dilemas sociais. Em certo sentido, todos os dilemas abaixo são o mesmo dilema. A cooperação produziria melhor resultado a todos, mas a solução cooperativa não é um equilíbrio de nage e há pelo menos um equilíbrio de nage não cooperativo apenas esperando para nos atrair para a armadilha. O dilema dos prisioneiros é apenas um dos muitos dilemas sociais que nos deparamos nas tentativas de cooperar. Sete destes dilemas são particularmente prejudiciais, e teóricos dos jogos têm dado um nome diferente bem evocativo para cada um. Além do dilema dos prisioneiros, os outros seis são os seguintes. A tragédia dos comuns, que é logicamente equivalente a uma série de dilemas do prisioneiros jogados entre várias pessoas em um grupo. O Freyrider, uma variante da tragédia dos comuns, que surge quando as pessoas se beneficiam de um recurso da comunidade sem contribuir para isso. O covarde chiquém, também conhecido como brintmanship, em que cada um tenta empurrar um ao outro perto do limite, e cada um espera que o outro vai desistir primeiro. Ele pode surgir em diversas situações, desde alguém que tenta empurrar o outro numa linha de tráfego até os confrontos entre nações que poderiam levar à guerra. O dilema do voluntário, em que alguém deve fazer um sacrifício em nome do grupo, mas se ninguém o fizer, então todo mundo sai perdendo. Cada pessoa espera que alguém vá ser o único a fazer o sacrifício, o que poderia ser tão trivial como fazer um esforço para colocar o lixo para fora ou dramático como sacrificar sua vida para salvar outros. A batalha dos sexos, em que duas pessoas têm preferências diferentes, como um marido que quer ir ao futebol enquanto a mulher prefere ir ao cinema. O dilema é ou compartilhar a companhia do outro ou seguir a própria preferência sozinho. A caça ao veado, Stagund, em que a cooperação entre os membros de um grupo daria uma boa chance de sucesso em um empreendimento arriscado de alto retorno, mas um indivíduo pode ganhar uma recompensa garantida, mas inferior, se romper a cooperação e ir sozinho. Esta é uma tradução livre da página 55 do livro Rock, Paper, Cessor's Game Theory em Everida e Leaf, de Len Fischer. Recapitulação. Conclusões. Texto em elaboração, aguarde. Tudo isso parece intuitivo, então por que a teoria dos jogos? A teoria dos jogos sugere algumas técnicas para lidar com cenários complexos, mapeando jogadores, estratégias, resultados, incentivos e avaliando a sequência de ações-reações antes de tomar uma decisão. Alguns poderiam dizer que tudo isso é muito intuitivo e não é preciso da teoria dos jogos ou qualquer outra ferramenta. Indivíduos, empresas, governos e exércitos já pensam por antecipação há séculos. Isso pode ser verdade, mas é incompleto. Perder peso é intuitivo, basta controlar a alimentação e fazer exercício. Ser intuitivo não significa ser fácil. Se tudo se baseasse na intuição de antecipar movimentos, não existiram tantos tropeços estratégicos de empresas e pessoas. A função de qualquer modelo de decisão é organizar o raciocínio e facilitar a comunicação. Existem várias pessoas com raciocínio muito bem organizado a ponto de conseguir mapear mentalmente todas as possibilidades, perfil dos demais jogadores, ações e reações, sem necessidade de técnicas, artifícios e analogias. Entretanto, como essa habilidade é muito individual, dificilmente essa pessoa consegue explicar os motivos da decisão e todos os cenários de forma didática para compartilhar com os pares. A teoria dos jogos oferece um modelo para essa comunicação. Como analogia, imagine qualquer outro modelo de economia e estratégia. As cinco forças de Porter, por exemplo, além de organizar o raciocínio nos cenários competitivos, ajuda um grupo de pessoas a focar em partes, encapsulando todo o contexto em cinco características. Novos entrantes, fornecedores, clientes, produtos substitutos e rivalidade dos concorrentes. Uma pessoa com raciocínio estruturado poderia imaginar todo o cenário de forma intuitiva, mas dificilmente poderia se comunicar tão efetivamente se não existisse esse modelo de abordagem. Por que escrevo sobre o pensamento humano? Desde a época da Faculdade de Engenharia Napoleus, sou fascinado pelo tópico inteligência. Comecei a ler tudo sobre o tema até que um dia escrevi um livro reunindo vários insigpes para leigo Zoom. Eu queria entender por que existem pessoas mais inteligentes que outras. Não foi uma tese de doutorado, não consegui responder exatamente. Mas foi gostoso perguntar, aprender e relatar. Abandonei momentaneamente o tema e fui trabalhar com educação em ciência e tecnologia. Meu foco terminou no pensamento estratégico para executivos de empresas e estudantes de administração e economia. A trajetória foi a seguinte. Tenho um gosto particular por educação 2. Além do meu primeiro ensaio sobre inteligência, após a graduação em engenharia abri minha própria empresa. Uma fábrica e loja de brinquedos científicos para ensinar tecnologia para crianças, além de oferecer oficinas, cursos e publicações. Entretanto, dos três pilares educação e engenharia buzines, eu não entendia nada sobre como administrar uma empresa e o negócio não foi lucrativo, apesar de ter milhões de fãs nos aspectos educacionais e técnicos. Por isso resolvi fazer pós-graduação em administração na Fundação Getúlio Vargas e depois MBA, dois anos full time, nos Estados Unidos, na Carnegie Mellon University com ênfase em estratégia. Apareceu a teoria dos jogos e a ciência do pensamento estratégico. Foi no MBA que me apaixonei por teoria dos jogos. Após fazer a disciplina, fui convidado para ser assistente de professor para outras turmas, basicamente corrigindo prova, fazendo o setup dos jogos e como tutor para dúvidas. Isso me rendeu o prêmio Outstanding Teaching Assistant Award na formatura 3. No trabalho de conclusão, escrevi o paper game Theory for Managers. Só me reviu, Applications and Limitations, que foi referenciado como a melhor publicação em estratégia da disciplina no ano 4. E não parei mais. Desde que conheci a teoria dos jogos tenho me empenhado bastante em estudar mais. O chamado rato de biblioteca hoje em dia se tornou o rato da Amazon e do Google. Comprei praticamente todos os livros que vi pela frente e naveguei muito na internet em busca de mais conhecimento. Até usei minhas férias do trabalho para pegar um avião para o Zewa e participar de um congresso internacional de teoria dos jogos na Kellogg's Show of Management Northwestern University. Leia o artigo Meu Encontro com John Nash. Apesar de ser um fã incondicional, reconheço e admito que a teoria dos jogos da forma que é ensinada na academia e nos congressos é extremamente entediante e difícil ao leigo não matemático. Até a versão ensinada nas escolas de Buzinés possui um rigor ao conceitos originais de difícil aplicação real. Se formos olhar o lado acadêmico, é fascinante pela complexidade intelectual, mas é limitada. Minha opinião é que a teoria dos jogos é apenas um pedaço para um pensar estratégico mais amplo. Por isso minha proposta é unir, 1, os modelos abstratos da teoria dos jogos sem usar modelagem matemática, 2, as histórias e analogias das interações humanas dos jogos e, 3, os demais conceitos de teoria de decisão, economia clássica, economia comportamental, psicologia cognitiva, influência dos incentivos, entre outros. É preciso colocar tudo isso em um mesmo framework, como verá mais adiante. No final, coincidência ou não, o estudo da teoria dos jogos e do pensamento estratégico me permitiu entrar em contato novamente com os pilares originais à educação pois escrevo os artigos para ensinar os leitores. O Buzinés ao abordar sobre estratégia, competição, cooperação e movimentos, a engenharia por ser um assunto que exige a lógica e racionalidade e a inteligência pois estamos tratando sobre o raciocínio e o pensar. Eu gosto muito da frase abaixo. Assim como os atletas têm o prazer de treinar seus corpos, também há imensa satisfação em treinar a mente para pensar de uma forma que é simultaneamente racional e criativa. Com todos os seus enigmas e paradoxos, a teoria dos jogos oferece um magnífico ginásio mental para essa finalidade. Espero que exercitar-se neste equipamento lhe traga o mesmo prazer que eu tive que em Bimori, em Plying for Real. Imagino que muitos leitores também gostam de fazer o exercício mental neste ginásio chamado pensamento estratégico. Se você for como eu, vai gostar do tema devido a cinco fatores. 1. O gosto pela pesquisa e pelo pensar. A teoria dos jogos me desafia intelectualmente. Tenho o mesmo sentimento descrito acima por Ken Bimori. A teoria pode ficar difícil o tanto você quiser e sou fascinado em entender essa complexidade. Como a teoria dos jogos não é muito difundida, estudá-la requer um trabalho de pesquisa, procurando referências bibliográficas, indo às livrarias, buscando sites especializados, matérias na mídia, etc. Um dos meus desafios é decifrar o complexo e simplificar para os leigos, estudantes e executivos, tornando a leitura mais gostosa e prática. 2. O gosto por modelos e padrões. Como bom engenheiro que sou, tudo na vida tem regras, modelos, causa e efeito. A teoria dos jogos usa a lógica para explicar o comportamento humano. Não necessariamente consegue explicar tudo, mas fornece ótimos insigts e, depois de entendê-la, muitas situações fazem sentido. Um dos pontos mais fortes da teoria dos jogos é explicar a lógica das situações. Através de alguns modelos e histórias, é possível perceber a lógica em várias interações humanas. Por lógica entende-se uma explicação coerente, refletida, baseada nos incentivos existentes. 3. O gosto pelo estratégico, pela competição e cooperação. A teoria dos jogos tem esse nome, jogo, porque as interações estratégicas têm uma grande analogia com os jogos dois ou mais jogadores, com alto interesse, disputando algo com uma característica principal. O resultado da interação, ou do jogo, depende das decisões de ambos jogadores, e não de uma ação isolada. Pensando bem, a vida cotidiana e empresarial é recheada de situações estratégicas e você precisa se antecipar aos movimentos do seu oponente em busca de um resultado, seja na competição ou na cooperação. 4. O gosto pelos incentivos e princípios econômicos. Um dos postulados em economia é que as pessoas respondem a incentivos. Entendê-los e usá-los corretamente gera uma grande vantagem para modelar comportamentos. A teoria dos jogos parte do princípio que, dados os incentivos, as pessoas vão escolher suas ações. Aos conhecê-los poderemos mapear e antecipar as reações para então decidirmos o que fazer. Enquanto isso o outro jogador está pensando o mesmo sobre nós. Esse raciocínio sem fim eu penso que ele pensa que eu penso. É desafiador e um dos segredos dos grandes estrategistas. 5. O gosto pelo cognitivo e comportamento humano. A racionalidade pura não explica todos os fenômenos sociais pois os indivíduos tomam decisões de forma emocional sem avaliar consistentemente todas as alternativas e resultados. Em outras ocasiões o ser humano escolhe algo pior para si. Mesmo assim, podemos explicar a lógica da irracionalidade. Unir a teoria dos jogos com a teoria comportamental potencializa o seu uso para saber antecipar os movimentos, conhecendo as particularidades do adversário. Isso também é absolutamente desafiador nesta jornada pelo saber. Todos esses fatores unidos me ajudam a entender o mundo com outros olhos. Certamente, a teoria dos jogos traz muito mais perguntas do que respostas. Mas tal como a filosofia, bom mesmo é questionar, é pensar, é refletir. E no meio de todos os insigts, várias aplicações aparecem, como você verá aqui. Um para ler este livro, você comprar online encadernado neste link HTTPS www.agbook.com.br e booc.26.098 Inteligência em que está o, ou fazer o download, grátis neste link HTTP www.barrichelo.com.br e inteligência index.html. 2. Meu pai é professor, minha mãe é professora, minha irmã mais velha é professora. Sou engenheiro administrador. Minhas irmãs mais novas também são, de áreas do conhecimento não empresarial, fonoaudióloga e fisioterapeuta. 3. Confira no link HTTP TPERC MUEDU News Multimedia News News Detail Index ASP XNID 255. 4. Disponível no link HTTP www.teoria dos jogos.net. Teoria dos jogos PAPER ASP, onde eu uso teoria dos jogos na prática alguns insigts para uma nova forma de pensar. A beleza da teoria dos jogos é que, mesmo originada da matemática, ela nos ajuda a ter um modelo mental para situações do cotidiano onde precisamos prever comportamentos alheios nos momentos de competição ou cooperação. A seguir alguns insigts que eu sempre tenho em mente usando a teoria dos jogos como um framework. Primeiro, a teoria dos jogos me permite buscar meus objetivos sem interpretar o meu auto-interesse, egoísmo para alguns, como uma atitude ruim e antiética. Não há necessidade de se sentir culpa. Da mesma forma, a teoria me permite enxergar como legítimo o auto-interesse do outro jogador, sem considerá-lo um inimigo moral. Mesmo existindo interesses individuais conflitantes, ainda é possível ter uma atitude colaborativa, onde cada um se aproxima ao máximo dos seus próprios objetivos. Segundo, entender a lógica da situação me propicia ficar atento sobre como o desenho dos incentivos influencia comportamentos e como as pessoas reagem a eles. Saber o que o outro realmente quer, suas reais motivações, é um exercício que faço para prever as atitudes. Terceiro, a teoria dos jogos me possibilita ser mais racional em determinadas situações, sem reagir com mágoa raiva e espanto quando o outro age de forma diferente do que eu gostaria. Ao entender o desenho do jogo, eu consigo admitir que eu reagiria da mesma forma se estivesse no lugar dele. Quarto, eu passo a ser mais prudente nas ações, não necessariamente lento, ao tomar as decisões antecipando a reação dos outros, ajustando a estratégia inicial por conta disso. Assim minimizam-se os erros bobos e os comentários do tipo fui surpreendido. Você nunca será surpreendido se mentalmente se colocar na posição do outro, considerando as opções que ele tem e considerando que ele quer o melhor para ele. Por último, interpreto que teoria dos jogos, assim como qualquer outra teoria, não é a solução para todos os problemas. Teoria dos jogos é para a economia o que a física é para a engenharia. Fornece alguns fundamentos para que se una com outros conceitos e se torne prática. Teoria dos jogos e física apresentam os conceitos. Economia e engenharia convertem na prática. Em resumo, após estudar teoria dos jogos eu passei a entender que muitas situações da vida são semelhantes a um jogo, onde as pessoas têm objetivos diferentes, com alto interesse. Também passei a admitir que, dados os incentivos que a pessoa tem, eu agiria de formas semelhantes no lugar dela. E por fim, que tudo isso é legítimo e mesmo assim conseguimos cooperar e conviver em sociedade. Como exemplo, é muito importante saber reconhecer quando estamos presos num dilema do prisioneiro, pois este modelo gera insigts para buscar cooperação e, se não for possível, tentar resenhar os payoffs do jogo para que o equilíbrio. Assim, usando teoria dos jogos, eu compilaria as seguintes dicas. Lembre-se que os resultados que você pretende não são isolados, mas frutos da interdependência das suas ações e do outro. Tudo o que fizer terá alguma reação e a combinação de ações é que define o resultado final para ambos. Coloque-se no lugar do outro antes de agir e imagine quais incentivos e opções ele possui para agir. De forma racional e consistente, imagine o que você faria se você fosse ele. Isso é diferente de o que você faria no lugar dele. Se você tem uma estratégia dominante, aquela que você tem o melhor resultado independente das ações do outro, use-a. Isso significa que não precisa perder tempo avaliando todas as decisões pois isso não afeta o seu resultado. Preocupe-se com o seu resultado como objetivo final. Ou seja, se você ganhar mais com certa combinação de ações, ótimo. Não fique preocupado se você, ao ganhar mais, permite que ele ganhe mais também. Ao conseguir o seu máximo possível dada a situação, não compare os resultados dele pois a vida não é um jogo de soma zero. Apenas considere o resultado dele para prever a ação dele. Considerando as premissas e desenho dos payoffs, haja racional e consistentemente para atingir os objetivos. Se sua estratégia é agir irracionalmente de propósito, então sua ação é racional. Se o seu oponente parece agir de forma irracional, então ele deve ter premissas, objetivos e matriz de payoffs diferentes os quais você não conseguiu captar corretamente. Como mostram outras teorias comportamentais, desvios de racionalidade existem. Saber quais são os vieses cognitivos de uma decisão, exemplo. Ancoragem ou dificuldade de lembrança, pode te ajudar na sua estratégia para prever corretamente quais premissas e utilidades seu oponente valoriza. Resultados subótimos, ou equilíbrios ineficientes, existem e fazem parte dos jogos reais. Se você não ficar satisfeito com essas imperfeições conquistadas, você precisa mudar o desenho de incentivos. Caso contrário o equilíbrio será sempre o mesmo. O ineficiente ou subótimo. Não precisa calcular todos os números de todos os resultados para tomar decisões. Use um sistema de ranking ou preferências, as utilidades de cada opção, mesmo que sejam as palavras mais lucro e menos lucro num padrão referencial. Exceto um turista que tem certeza que nunca voltará mais ao estabelecimento, é melhor cooperar. A vida está muito mais para um dilema do prisioneiro com infinitas repetições do que jogo de uma tacada só. Suas ações de traição serão captadas e devolvidas em formato de não-cooperação. Meus dois encontros com John Nash. Encontro número 1, 2008. Para quem não sabe, Nash ganhou o prêmio Nobel em 1994 pelos estudos em teoria dos jogos, onde existe o termo equilíbrio de Nash e foi retratado como personagem de Russell Crowe no filme que ganhou o Oscar em 2002, Uma Mente Brilhante. Detalhes sobre o prêmio Nobel está nesta página. Nash tinha uma cara de bom velhinho. Em 2008 completava 80 anos. Andava bem devagar, falava com pausa e muito baixinho. Se vestia com roupa um pouco amassada e aquela camisa branca por baixo da camisa social. Andava na maior parte solitário, vagando no meio do congresso. Não o vi conversando com as novas autoridades, aqueles professores de 50 anos com ar arrogante que faziam as apresentações. Mas era o único famoso que entrou em todas as salas, sentou do lado de todos os participantes e às vezes puxava uma conversa discreta. Quando andava ele encarava todas as pessoas diretamente no olho. Depois sentava sozinho em algum lugar e ficava escrevendo algo. Fiquei sabendo que ele ficava fazendo conta de matemática por recomendação do psiquiatra pois era uma forma de se manter ativo e longe da esquizofrenia que o atacou no passado, a qual foi retratada no filme. Nash fez uma pergunta numa apresentação de um brasileiro do INSPER. Ganhei meu dia, reportou o brasileiro. No meio acadêmico Nash é igual a um artista. A palestra do Nash foi com transparência e retroprojetor, veja foto abaixo, e não PowerPoint de laptop. Ele pediu desculpas pelo improviso. Não entendi nada, não porque ele falou baixinho, mas porque a sua fluência incrível nas questões matemáticas estão além do meu alcance. O título da palestra de 45 min foi OOR com a Project Tostudit Reperson Cooperative GAMES O ZINGT AGENCIES METHODE. Algumas pessoas se aproximavam de Nash para tirar dúvidas, as quais ele solicitamente respondia. Não sei o que conversavam devia ser questões para achar algum equilíbrio para algum jogo matemático. Eu pensei em puxar conversa, mas não tinha ideia do que perguntar. Na verdade mesmo, eu queria saber o que ele achou do filme sobre ele. Obvio que não deveria ser uma pergunta original, mas seria interessante ouvir diretamente dele. Os participantes do congresso ficavam alvoroçados ao encontrar os prêmios Nobel famosos, eram quatro. Via-os entregando papéis em mãos é similar a entregar currículo em mãos para conseguir uma entrevista. Mas Nash foi a única pessoa entre todos os famosos que o público queria tirar foto. Queriam tirar foto com Nash, e não de Nash. Tietagens à parte, eu também. E esta é a minha foto com John Nash. Encontro número 2, 2010. Encontrei John Nash novamente em julho 2010 no segundo Brazilian Workshop of the Game Theory Society, na USP, São Paulo. O evento teve como subtítulo em honor of John Nash, um té occasion of the 60th Anniversary of Nash Equilibrium. Isso porque foi em 1950 quando Nash escreveu sua dissertação que revolucionou o meio acadêmico em teoria dos jogos ao criar o equilíbrio de Nash. Como brincadeira, Robert Zalman, outro prêmio Nobel presente no evento, disse que chamaria o Workshop de Nash Fest. Em 2010 estava com 82 anos, um pouco mais frágil, andar mais devagar, voz muita baixa e difícil de entender. De resto, ele continua o mesmo. Uma cara de bom velhinho e muito lúcido inclusive deu mais uma palestra, daquelas que não consigo entender. Como no evento de 2008, passeou por todos os locais, entrava nas salas e auditórios, assistia prestando atenção, fazia algumas perguntas. Um ponto interessante foi uma sessão chamada Conversation with John Nash, onde a coordenadora do evento, Marilda Sotomayor, fazia perguntas. Neste momento percebe-se mais uma vez como Nash era muito, muito simples e humilde. O evento mostrou uma cena do filme Uma Mente Brilhante, na qual Nash e amigos estavam em um bar quando entram algumas garotas. Segundo o filme, foi naquele momento que Nash teve o Insig para escrever sua tese. Você pode ver a cena e comentários no meu artigo Cena do filme Uma Mente Brilhante não é Equilibrio de Nash. Após a cena, a própria organização informou que aquilo não era Equilibrio de Nash, mas aproveitou para perguntar se ele realmente teve um Insig sobre seu teorema. Ele ficou pensando, balbuceu algo que não conseguia entender e completou algo assim. Não, acho que não tive Insig, difícil de lembrar. Seria o mesmo que perguntar a Thomas Edison como foi o Insig para criar a lâmpada? Talvez não tenha tido ou não me lembre. Ora, John Nash, cá entre nós. Se você respondesse que teve o Insig no bar, no chuveiro, ou embaixo de uma árvore quando caiu uma maçã na sua cabeça, como foi com Newton e a gravidade, mesmo que fosse mentira, seria muito mais marcante e vendedor. Mas não, preferiu manter a serenidade que as fotos deste artigo mostram e simplesmente dizer que acha que não teve. Igualmente quando foi perguntado por que você escolheu a matemática e teoria dos jogos. A resposta foi confusa. Gostou de um curso em Carnegie Mellon sobre economia internacional porque o professor era ótimo, um russo visitante de Chicago, e que depois gostava de engenharia e química, e resolveu fazer engenharia química, desistiu, pensou em fazer inglês, mas não viu o futuro. Daí resolveu fazer matemática. Bem, de novo, nada vendedor. Mas John Nash pode fazer e dizer essas coisas, por algumas razões. Ele fez uma contribuição imensa em teoria dos jogos, sua teoria ganhou seu nome, equilíbrio de Nash, ganhou o prêmio Nobel, ficou afastado 30 anos devido à esquizofrenia que o filme retrata, se recuperou, voltou à ativa para dar aulas, participa de congressos internacionais, mesmo com a idade avançada, e é bem simpático e simples. A simplicidade e o raciocínio vão além. Navegando pela internet achei um vídeo entrevista para uma rede de TV americana, neste link. Uma das perguntas foi. Se você fosse escolher alguma coisa para ainda conquistar na vida, o que seria? Ele respondeu. Bem, apenas gostaria de fazer um bom trabalho nesta idade avançada, após muitos anos sem trabalhar. Se eu pudesse subtrair todos os anos que não trabalhei, eu não seria tão velho assim como os meus 81 anos indicam. Veja, 81 menos 35 são 56, e essa não é uma idade de fazer nada. E em que área você se concentraria? Eu gostaria de fazer algo totalmente diferente, alguma coisa em que eu não seria tão esperto. Todo mundo tirando foto. Neste evento, o público era a maior parte brasileiros, especialmente mestrandos, doutorandos e professores de economia e matemática, embora os palestrantes eram internacionais e as palestras em inglês. Diferente do evento de Kellogg em 2008, onde as pessoas eram mais contidas, desta vez a tietagem foi geral. Todo mundo, os brasileiros, queria tirar foto ao lado de Nash. Embora existissem outros três prêmios Nobel e outros professores renomados dos EOA, as pessoas queriam tirar foto apenas de Nash. Fiquei pensando se existe alguma explicação para tal comportamento. Quando tiramos fotos, ou é para mostrar para alguém ou é para guardar de recordação. Não faz sentido mostrar fotos de desconhecidos para outros. Mas por que não tirar foto de Robert Zalman, que também é Nobel, velhinho, mais engraçado nas palestras e também deixou teorias fantásticas? Uma explicação talvez seja porque apenas Nash virou personagem de filme, sofreu uma doença, assim celebridade. Isso é verdade, mas tem algo mais difícil de explicar. Nash é Nash. Veja também. Matéria no Jornal da Cultura sobre Nash e o evento, vídeo, entrevista interessante com Nash em site português, entrevista com John Nash Oni Oni, vídeo em inglês. A cena do filme Uma Mente Brilhante não é o equilíbrio de Nash. Após o sucesso do filme Uma Mente Brilhante, a Beautiful Mind, em 2001, ganhador do Oscar 2002, que retrata a vida do genial John Nash interpretado por Russell Crowe, muitas pessoas usam a cena do bar como um exemplo de teoria dos jogos e equilíbrio de Nash. O filme é realmente muito bom e a cena é fantástica. Você pode ver no YouTube neste link. Abaixo a reprodução, em inglês, da fala exata dos personagens no momento em que Nash e seus amigos veem a loira e suas amigas morenas entrarem no bar. A principal frase está em destaque. towardsantwortas, em todo caso de Tim Heighton, quem é que continua dependendo de qualquer vulnerability, ou sua amigas a esse, isso não consegue acreditar. Aqui até hoje três anos estrangeiro. Depois, entanto, nós não conseguimos levarança. Eu posso levar a água na espécie de proteína. Eu posso levar a água para o dia. Eu posso levar a uma Watson branca e haar meleitar, Paulo, eu posso levar a água para roper no Ok? Alors que rides Maybell'n vamos lá para o dia em que o dia em que eu lembro? No, but to it until it opens his mouth. Remember the last time? Bender. Yes, that was only for the story box. Nash. Adam Smith needs revision. Ansem. What are you talking about? Nash. If you are going for the blonde, we block the ajouter, and not a single one of us is going to get there. So, then we go for our friends, but they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde, we don't get in the ajouter's way, and we don't insult the other girls. That's the only way we win. That's the only way we all get lied. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself. Right. That's what he said. Right. Incomplete. Incomplete. Because the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself and the group. Ansem. Nash. If this is only why for you to get the blonde on your own, you can go to hell. Nash. Governing dynamics. Gentlemen, governing dynamics. Adam Smith was wrong. Traduzindo a explicação de Nash. Se todos nós escolhermos a loira, nós vamos nos bloquear e nenhum de nós vai conquistá-la. Então partimos para as morenas, mas elas vão nos rejeitar pois ninguém gosta de ser a segunda opção. Mas e se ninguém for atrás da loira? Daí não competiremos entre nós e não insultaremos as amigas. Essa é a única forma de vencer. A repercussão. Após o filme muitos se interessaram pela vida de Nash e suas ideias sobre teoria dos jogos. E imediatamente os especialistas e professores no assunto rebateram dizendo que, embora o filme seja genial, os fundamentos teóricos eram imprecisos. De fato, Hollywood quis retratar a biografia de Nash e sua esquizofrenia, e não dar aula sobre teoria dos jogos. No DVD Games P.O. Play Play. Games Theory in Leaf, Buziness, and Beyond. O professor Scott P. Stevens comenta Abaixo dois links de pessoas provando que a solução do filme não é tecnicamente um equilíbrio de Nash. Um, site minde ou decisões artigo game theory seni from a beltful minde. Teh movie is directed so well that it sounds persuasive. But it sadly incomplete. It misses the essence of non-cooperative game theory. Anage equilibrium is a statuary no only person can improve, given what or there's are doing. This means you are picking the best possible action in response to others. This is the formal term is you are picking the best response. For more, say me articlium in Nash equilibrium exist. As an example, let's analyze you etere verione going for a brunette is a Nash equilibrium. You are diventa at your three of your friends go for brunettes. What is your best response? You can either go for the brunette or the blonde. With your friends are ready going for brunettes, you have no competition to go for the blonde. This means you are clear that you are talking to the blonde. That's your best response. Incidentally, this is a Nash equilibrium. You are happy and your friends cannot do better. If your friends try to talk to the blonde, they end up with nothing and give up talking to a brunette. So you say when I told these friends to go for the brunettes in the movie, it really do so and like you as leaving the blonde for himself. No, in practical matters, it will be hard to achieve the equilibrium that only one person goes for a blonde. There is going to be competition and so many in the group will surely sabotage the mission. So there are two ways you make it go about it using strategies outside the game. One is to ignore the current group and do it for another group of blondes. The classic white and see strategy. The second is to let a random group member go for the blondes. The others distract the brunettes. Also practice the wingman theory. 2. Universidade da Virginia, Departamento de Economia Papera B. Altiful Blonde. A Nash Coordination Game. Dois professores escreveram um papel de 12 páginas com sofisticada matemática para mostrar que a solução é uma mixed estratégia. Conclusão. É verdade que a cena do filme não pode ser usada de forma didática para explicar nenhum conceito técnico de equilíbrio e estratégia de teoria dos jogos. Mas serve para mostrar que a essência da teoria dos jogos é prever quais as decisões os demais jogadores, os amigos de Nash e as garotas, tomarão para assim ajustar a sua escolha. É o jogo de antever as ações e tomar a melhor decisão sabendo que os competidores estão pensando da mesma forma. Além disso, o filme é ótimo. Indiana Jones não usou a teoria dos jogos. O livro Tim King Strategically possui um exemplo bem interessante sobre tomadas de decisão onde é necessário antever alguns passos e possíveis consequências. 2. Relembre a cena do clímax do filme Indiana Jones e a última cruzada. Indiana Jones, seu pai e os nazistas chegaram ao local do Santo Graal. Os dois joneses se recusam a ajudar os nazistas a dar o último passo. Assim, os nazistas atiram no pai de Indiana. Somente o poder de cura do Santo Graal poderia salvar o idoso Dr. Jones de seu ferimento mortal. Devidamente motivado, Indiana lidera o caminho para o Santo Graal. Mas há um desafio final. Ele deve escolher entre dezenas de cálices, dos quais apenas um é o cálice de Cristo. Enquanto o copo correto oferece a vida eterna, a escolha errada é fatal. O líder nazista impacientemente escolhe um cálice dourado bonito, bebe a água benta, e morre subitamente, pois escolheu o errado. Indiana escolhe um cálice de madeira, o cálice de um carpinteiro. Dai exclama. Há apenas uma maneira de descobrir. Ele mergulha o cálice na fonte e bebe o que ele espera ser o cálice da vida. Ao descobrir que ele escolheu sabiamente, Indiana leva o cálice ao seu pai e aquela água cura a ferida mortal. Se colocarmos a árvores de decisão e possibilidades, seria mais ou menos como a figura abaixo. Como diz Dixit Nalebouf no livro, embora esta cena seja emocionante, é um pouco constrangedor que um tal professor, que se distingue como D.R. Indiana Jones, cometa um erro tão estratégico em teoria dos jogos. Ele deveria ter dado a água para seu pai sem testá-la primeiro. Explica-se. Se Indiana escolhesse o cálice certo e oferece antes ao seu pai, seu pai estaria salvo. Se Indiana escolhesse o cálice errado, então seu pai morre, mas Indiana é poupado. Em comparação, se testasse o copo errado antes de dá-lo a seu pai, não haveria segunda chance e Indiana morreria devido à água e seu pai morreria devido à ferida. Você verá em outros trechos que este exemplo também aponta uma das fraquezas da teoria dos jogos, que é ser estritamente racional e não ter valor moral nas decisões. Emocionalmente falando, talvez Indiana não quisesse testar o cálice em seu pai, mesmo já mortalmente ferido, para não querer assumir a responsabilidade se precipitasse a sua morte. Um Tinking Strategically, a Vinash K, de Xit e Barri J, na Leboeuf, WW Norton & Company, 1993. Alguma empresa usa teoria dos jogos? Percepção dos jornalistas do Fast Company. O desafio de muita gente, inclusive o meu, é adaptar a teoria dos jogos para o uso em treinamento de executivos em empresas, principalmente nas formulações estratégicas ou apoio na tomadas de decisões em situações de interdependência de ações-reações com competidores. Mas o artigo abaixo é um tanto desanimador, extraído da revista Fast Company, com título original. E ou Got Game Theory, de Martin King. Numa tradução livre, é o seguinte. Era tudo tão divertido até que percebemos que nenhuma empresa na verdade usa teoria dos jogos. A teoria dos jogos é um ramo da economia, que soa divertido, introduzida nos anos 1940 pela gênio húngaro John von Neumann e desenvolvido nos anos 1950 por John Nash de Princeton, o sujeito do filme Uma Mente Brilhante, vencedor do Oscar em 2001. Durante os anos, a posição da teoria dos jogos que descreve as interações entre participantes com alto interesse, como jogadores de pôquer e negociadores cresceu, e suas ideias foram aplicadas em vários campos como evolução, leilões, até contraterrorismo. Interessados no jogo, nós aqui no QDU, Consultant Debunking Unit, decidimos descobrir quanto tempo a teoria dos jogos chegaria a ser um o grande jogo nos negócios. Afinal, tem sido ensinado a quase todos mundo do 2.5 milhões de mbás e economistas só nos Estados Unidos. Certamente, pensávamos, seria um estrondo transformar uma dúzia de exemplos de teoria dos jogos aplicados no mundo real. Adotando a nossa habitual metodologia rigorosa, decidimos os seguintes parâmetros. Para servir, um bom exemplo deve 1. Ser uma situação de negócios real onde alguém usou as ideias da teoria dos jogos 2. Ter ocorrido nos últimos 5 anos passados 3. Envolver empresas reais e ativas, não governos, organizações sem fins lucrativos, ou Russell Crowe. 1. Primeiro, nós procuramos na literatura. Selecionamos um portfólio relevante de 40 publicações e submetemos as nossas perguntas. Tentamos novamente. E novamente. E encontramos. Nada. Houve abundância de menções de leilões de governos, e uma mente brilhante surgiu centenas de vezes. Não era exatamente o que tínhamos em mente. Possivelmente, pensamos, os meios de comunicação é que não possuem esses exemplos. Destemidos, montamos uma lista de 30 renomados teoristas de jogos ao redor do mundo, e enviamos-lhes uma pesquisa. Você pode pensar em algum exemplo de companhias reais e ativas que aplicaram conscientemente conceitos de teoria dos jogos em verdadeiro problema de negócios? A resposta foi. Um coro ensurdecedor de coçar cabeças. A resposta curta é. Eu não sei, disse David Levine de Ucla. Deixe-me pensar nisto, respondeu Mohamed Yudiz Dumit. Outros na nossa lista de experts, apesar de não oferecer nenhum, você sabe, exemplo real, foram dispostos a refletir sobre por que eles não conseguiram. A teoria dos jogos tradicional prescreve muitos conselhos que não parecem de fato funcionar, admitiu Paul Barta da Universidade British Columbia. Por que não? Talvez porque os tipos de situações que permitiriam a aplicação de métodos formais são tão simples de que as pessoas podem entendê-las sem muita ajuda, sugeriu a Andy McLean, da Universidade de Minnesota. Isto significa que a teoria de jogo é somente, digamos, senso comum? A teoria de jogo oferece um modo sistemático e agradável de pensar sobre estratégia, mas não é mágica, concordou Alvarian, economista na Universidade de Califórnia Berkeley e o co-autor do best-seller Information Rules, Harvard Busines Show Press, 1999. Ou, como David McAdams Dumit colocou, a teoria dos jogos é na verdade uma modelo mental e, uma vez que você o tem, você a vê em todo lugar. Em todo lugar, e talvez, em nenhum lugar. No fim, nenhum dos nossos especialistas teve um exemplo concreto. Mas muitos ofereceram o mesmo conselho. Pergunte a Preston Café e um economista no Instituto da Califórnia Institute of Technology e possivelmente o teorista dez jogos mais avançado do país. Ele projetou um leilão de telefonia do governo. Ele foi mais encorajante. Há muitos exemplos ele mandou por correio eletrônico, concordando com uma entrevista. Conversamos com o professor no seu escritório em Caltech. Então, perguntamos, quais são todos esses exemplos da teoria de jogo aplicada à vida real? Houve um silêncio do outro lado da linha. Bem, ele disse, muitas companhias contrataram teoristas de jogos para preparar aqueles leilões de telefonia. Ok, mas que tal situações de leilão não governamentais? Não sei de nenhuma companhia que emprega teoristas de jogos puros, mas talvez eles estejam mantendo esse assunto quieto. Muito, muito quieto. Este artigo rodou o mundo com muitos defensores. Realmente, ninguém usa, e críticos, não é bem assim. O assunto é abstrato e possui insigts. Um dos críticos ao artigo é David Mkadans, que advoga que a Fast Company foi tendenciosa e parece não ter conversado com nenhum executivo de negócios. Em seu livro Game Changers, Mkadans reporta que líderes de empresas relatam que teoria dos jogos fornecem insigts para vantagem competitiva. Eu também tenho feito pesquisas em busca de exemplos reais de empresas que usam teoria dos jogos. As revistas especializadas apenas apresentam formulações matemáticas de situações não muito próximas à vida real. Os exemplos em jornais e revistas de negócios são muito superficiais. Existem empresas de consultoria que dizem usar teoria dos jogos, mas nos respectivos sites não há relatos palpáveis de seus clientes. E finalmente, os livros-textos de teoria dos jogos usados nas escolas de Buzinés apresentam casos didáticos, mas não necessariamente reais como acontece em outras disciplinas. Em 2008, às vésperas do Congresso GAMES 2008. TIRD World Congress of the Game Theory Society, Evanston, EU, EUA, 12A17708, me apresentei por email para a prof. Marilda Sotomayor, especialista da USP em teoria dos jogos e outros assuntos na cadeira de matemática, dizendo que sou fanático pelo tema e gostaria de conversar mais sobre aplicações no pensamento estratégico e no dia a dia, nem citei empresas e planejamento. A resposta foi simpática. Ela estava em período de férias e depois passaria um tempo nos EUA lecionando, mas se eu quisesse saber a linha de pesquisa, eu poderia ler o livro dela, Toossi Deadmating, também acadêmico e matemático. Agradeci e perguntei sobre referências de teoria dos jogos no mundo da economia e Buzinés. A resposta foi dura. Não conheço nada sobre o que você deseja saber. Ruim, muito ruim. Entretanto, o caso não é tão desanimador. Nos próximos artigos escrevo por que é tão difícil usar a teoria dos jogos de forma matemática no planejamento estratégico real, e com utilizá-lo com um modelo mental para entender o mundo à sua volta. Link original do artigo da Fast Company. O jogo da divisão do bolo. Imagine o seguinte cenário. Seus dois filhos, Zaz, sempre brigam para repartir um bolo pela metade. Eles sempre reclamam que você não é justo e que um dos pedaços sempre fica maior do que outro um. O que você pode fazer a respeito? Uma solução é criar um jogo, chamado de jogo da divisão do bolo. A regra é simples e bem definida. Um dos filhos tem o direito de cortar o bolo na proporção que quiser, e o outro tem o direito de escolher qual pedaço quer comer, o maior ou o menor. Este é o chamado eu corto, você escolhe, ou ainda você corta, eu escolho. Qual o resultado? Nesta brincadeira, o primeiro filho imagina que, se dividir de forma desigual, o seu irmão irá escolher o maior pedaço. Portanto, ele tem todo o incentivo do mundo para dividir exatamente na metade pois não quer ficar com a menor parte. O segundo filho não pode reclamar pois tem a chance de escolher a maior parte, se existir. Você, como pai ou mãe, acabou de criar um jogo com um esquema de incentivos em que os próprios participantes colaboram devido ao alto interesse de cada um. O alto interesse induziu uma divisão equalitária dada às regras do jogo. Um prisioneiro é esse dilema, William Pondstone, 1993, Anchor. Robert Alman. O que a teoria dos jogos está tentando conquistar? O texto abaixo é minha tradução e adaptação livre de alguns trechos do papel Oatris Game Theory Training to Accomplish, de Robert Alman. Você leu o original neste link. A linguagem da teoria dos jogos coalizões, recompensas, mercado nos indica que ela não é um ramo da matemática abstrata, e sim voltada ao mundo que nos rodeia. Ela deveria ser capaz de nos dizer algo sobre esse mundo, mas a maioria de nós há muito percebemos que a teoria dos jogos e o mundo real, que poderia ser melhor chamado de mundo complexo, tem uma relação que não é inteiramente confortável. Eu poderia dizer que as mesmas dúvidas se aplicam à teoria econômica. Para enfrentar a questão sobre o que queremos com a teoria dos jogos, primeiro devemos voltar um pouco e nos perguntar o que a ciência, em geral, está tentando fazer. Uma pessoa leiga pode responder a essa pergunta em termos de aplicações práticas. Lâmpadas, plásticos, computadores, bomba atômica, prevenção da depressão, e assim por diante. Ela entende que aplicações e invenções exigem uma ampla infraestrutura básica de ciência. Assim, de acordo com este ponto de vista, o objetivo da ciência é o desenvolvimento da aplicação prática. Os observadores mais sofisticados, incluindo os cientistas, respondem à questão em termos de poder de previsão. A teoria da relatividade foi um sucesso, eles acreditam, porque previu o movimento do planeta Mercúrio e o deslocamento das imagens das estrelas durante um eclipse solar. Se uma teoria não tem poder de previsão, então isso não é ciência. Ambos esses pontos de vista perdem o ponto principal, eu acho. No nível mais básico, o que estamos tentando fazer no domínio da ciência é entender nosso mundo. Predições são um excelente meio de testar a nossa compreensão, e uma vez que compreendemos, as aplicações são inevitáveis, mas o objetivo básico da atividade científica continua a ser a compreensão de si mesmo. Relacionamentos, unificação, simplicidade. Elementos da compreensão. A compreensão é um conceito complexo, com vários componentes. Talvez o componente mais importante seja ver as coisas se encaixando, relacionando as umas com as outras. Para compreender uma ideia ou um fenômeno, ou mesmo uma música, é preciso relacioná-lo com as ideias e experiências familiares para se encaixar em um framework e se sentir em casa. Quando você ouve baixo, sente-se atacado por sons desconexos, confusos e sem sentido. Mas, finalmente começa a ouvir padrões, a flauta entende o que o violino diz, grupos de som variam em altos e baixos, trechos são repetidos. Os sons aparecem e você começa a se sentir em casa. Depois de um tempo você reconhece o estilo, e mesmo quando está escutando outra música desconhecida você pode relacioná-la com outras do mesmo compositor ou época. Compreende-se a música. Gostaria de enfatizar que não estou falando apenas sobre familiaridade. Embora seja importante, não é o ponto principal. Estou falando sobre relacionar, associar, reconhecer padrões. Flocos de neve são hexagonais, o conchas de certos moluscos marinhos são espirais logarítmicas, ônibus em rotas lotadas chegam em grupos, ondas e ondulações ocorrem no oceano da mesma forma que dunas de areia, a febre está associada a infecções, até coisas totalmente aleatórias têm seus padrões, distribuições normais e depois som. Isso nos leva ao segundo componente de compreensão, que é parte da primeira. A unificação. Quanto maior a área coberta por uma teoria, maior é a sua validade. Não me refiro validade no sentido usual da verdade, mas sim no sentido da aplicabilidade ou utilidade. Podemos mensurar a validade de uma ideia pela quantidade de pessoas que a usam, direta ou indiretamente. Parte da grandeza de teorias como a gravidade, evolução ou teoria atômica da matéria é que elas cobrem muitos tópicos e explicam uma variedade de coisas. Naturalmente, uma teoria unificadora é realmente um caso especial de relacionamento. Diferentes fenômenos são reunidos e relacionados entre si por meio dela. A ideia da gravitação é importante porque nos permite relacionar as marés com o movimento dos planetas e as trajetórias de mísseis. O terceiro componente da compreensão é a simplicidade. O que quero dizer é basicamente o oposto da complexidade, embora o outro significado de simples ou oposto de difícil também desempenha uma função. Aqui existem vários subcomponentes. Um deles é a contenção. Poucos parâmetros devem ser usados para explicar qualquer fenômeno particular. Para explicar a teoria da gravidade, Newton usa apenas dois parâmetros massa e velocidade. A teoria da evolução ou a teoria atômica da matéria são outros exemplos de contenção da estrutura básica. Um exemplo de complexidade, o oposto do que queremos, é a moderna teoria das partículas elementares. É claro que ninguém está particularmente feliz com isso, e ela é considerada uma etapa intermediária no caminho para uma teoria mais satisfatória. Chegamos finalmente à questão de simplicidade no sentido de oposto à dificuldade. Para uma teoria ser útil, trabalhar com ela deve ser prático. Se você não consegue descobrir o que ela implica, não vai unificar nada, não vai estabelecer relações. Quanto mais simples é uma teoria, mais útil ela é e, portanto, mais válida. Ciência e verdade. A maioria dos leitores deve ter entendido que, no meu ponto de vista científico, teorias não são consideradas verdadeiras ou falsas. Na construção de um teoria, não estamos tentando chegar à verdade, ou mesmo se aproximar dela, e sim estamos tentando organizar nossos pensamentos e observações de maneira útil. Uma analogia grosseira é um sistema de suprimentos em um escritório. Não nos referimos a esse sistema como sendo verdadeiro ou falso, e sim falamos se ele funciona ou não, ou melhor ainda, o quão bem ele funciona. À medida que a operação do escritório cresce, o sistema de abastecimento muda e evolui. Em alguns pontos, um sistema completamente novo pode ser introduzido para acomodar a evolução do tipo e quantidade de material a ser suprido. Da mesma forma, as teorias científicas devem ser julgadas pela maneira como elas nos permitem organizar e compreender as nossas observações, ou quão bem elas funcionam. Conforme nossas observações aumentam de volume e mudam de características, antigas teorias científicas não são mais adequadas quanto antes, elas precisam evoluir, mudar ou serem substituídas por novas e diferentes teorias. Verdade. Assim, não é o ponto. Nós descartamos uma teoria não porque ela foi falsa, mas porque já não funciona, não é mais adequada. É até possível que duas teorias concorrentes possam existir felizes lado a lado e serem usadas simultaneamente, em grande parte da mesma maneira que muitos de nós classificamos e guardamos arquivos tanto cronologicamente como pelo nome do correspondente. Um exemplo famoso são a mecânica relativista versus mecânica newtoniana. Provavelmente é justo dizer que a maioria dos cientistas que buscam a verdade consideram a mecânica relativista uma melhor aproximação do que a mecânica newtoniana. No entanto, eles continuam a usar mecânica newtoniana para os assuntos do dia a dia. Por quê? Bem, eles dizem, a teoria de Newton é normalmente uma aproximação bastante boa para a relatividade. Por que se contentar com uma aproximação quando você pode obtê-la exatamente certo? Bem, eles podem dizer, em muitos casos a teoria da relatividade é muito pesada para trabalhar a teoria de Newton é mais viável, mais fácil de usar. Mas então, ao que parece, a verdade não é afinal o único critério. A mecânica newtoniana continua a ser usada como um modelo em maior escala do que a relatividade, mesmo depois dela ter sido desacreditada do ponto de vista da verdade. Teoria dos jogos como ciência descritiva. Em suma, a teoria dos jogos e a teoria econômica se preocupam com o comportamento interativo do homem racional. O Homo Rationalis é a espécie que atua sempre de forma propositada e lógica, tem bem definido os seus objetivos, é motivada apenas pelo desejo de atingir esses objetivos o mais próximo possível, e tem a capacidade de cálculo necessária para fazê-lo. A dificuldade com essa definição é evidente. O Homo Rationalis é uma espécie mítica, como o unicórnio e a sereia. O primo dele na vida real, o Homo Sapiens, muitas vezes é guiado por incentivos psicológicos subconscientes, ou até mesmo por aqueles conscientes, que são totalmente irracionais. Instintos de grupo desempenham um grande papel em seu comportamento. Mesmo quando os seus objetivos são bem definidos, a sua motivação para alcançá-los pode ser inferior ao necessário e longe de possuir capacidade de cálculo infinito. Ele é muitas vezes completamente estúpido, e mesmo quando inteligente, ele pode estar cansado, com fome, distraído ou bêbado, incapaz de pensar sob pressão, ou guiado mais pelas suas emoções do que pelo seu cérebro. E isso é apenas uma lista parcial de desvios do paradigma racional. Assim, não podemos esperar que a teoria dos jogos ou teoria econômica sejam descritivas no mesmo sentido que a física ou a astronomia são. A racionalidade é apenas um dos vários fatores que afetam o comportamento humano. Nenhuma teoria baseada em um fator isolado pode produzir previsões confiáveis. Mas a boa notícia é que nós ganhamos alguns insigts sobre o comportamento do homo sapiens ao estudar o homo rationalis. Aparentemente existe suavemente uma espécie de mão invisível trabalhando. Embora em determinadas situações um indivíduo possa agir irracionalmente, parece haver um efeito que empurra as pessoas no sentido da tomada de decisão racional. Isso não faz as pessoas mais racionais, mas à medida que alguns contextos se tornam mais comuns e familiares, isso os faz agir mais racionalmente nesses contextos. No fim, o homo rationalis pode servir de modelo para alguns aspectos do comportamento do homo sapiens. Isso acontece com as ideias de biologia e evolução, em que a doutrina da sobrevivência do mais apto se traduz em maximizar o comportamento dos genes.